Mas aqui... Então, se ele não abriu, perca a audiência. Um minutinho. Um minutinho. Um minutinho. Um minutinho. Gente, desculpa. Eu estou com uma audiência pública. De que lado? Posso? Os trabalhos estão reabertos. Devolvo a palavra ao professor Tiago para que ele dê continuidade às suas discussões. Bom, não pretendo me alongar mais. Eu acho que é muito importante que a nossa comunidade seja ouvida. Definitivamente, eu não me importo em retornar ao cargo, ainda que eu ache justo. Eu me importo com que aquela comunidade da qual eu faço parte, da qual instaurou um processo absolutamente democrático e ele veio se democratizando ao longo do tempo, nas escolhas todas, como disse a Maria Eduarda, aluna querida, estudante querida, que até para a Chaves eu pedi autorização para poder tirar. De modo prévio. Então, eu acho que é digno de que o governo do Estado, através das suas estruturas, possam ir à comunidade escolar, possam ouvir os seus membros. Se for o caso, instaurar um novo processo de eleição, para que tudo se dê da forma mais límpida possível. E se a comunidade me referendar novamente, eu ter o direito, orgulhosamente, não de dirigir a escola, mas de servir ao meu povo e àqueles que são estudantes de modelo. É isso que eu gostaria. Tiago, muito obrigada. Boa tarde, eu passo agora para as considerações da Jurama, que é professora, para que ela também traga aí as reflexões em relação a essa situação grave que nós estamos vivendo e que hoje a comissão está fazendo a escuta. Boa tarde. Boa tarde, deputada Beatriz. Boa tarde, eu agradeço essa abertura para a gente poder estar externando a nossa indignação. Primeiramente, eu como professora da Escola Maestro Vila Lobos, tenho muito orgulho. Tenho muito orgulho de fazer parte dessa escola, que é uma escola muito bacana para se trabalhar. Principalmente nessa nova gestão do Tiago. O Tiago, ele dá uma abertura de diálogo, como a gente não vem vindo, né, nas nossas escolas há muitos anos. Então, nesses dois anos, a gente pôde presenciar e viver esse diálogo constante com a comunidade escolar, que passou a participar mais também na vida da nossa escola mesmo. Enfim, eu estou aqui também, né, em solidariedade dos meus companheiros, porque eu conheci o Tiago, foi como um colega, como um colega de sala dos professores, que a gente estava se esbarrando no meio de uma aula e outra. E depois esse colega nosso, ele passou para a direção, numa eleição transparente, numa eleição que foi pautada por um resultado tão exitoso, 82%, porque a maioria quis mesmo o Tiago e conhece o Tiago e acredita no Tiago. Então, estamos indignados, né, com essa arbitrariedade. Eu acho que eu não tenho uma outra palavra para expressar, que foi sábado que a gente ficou sabendo, no final de semana, de uma exoneração. E ontem, nós ficamos sabendo que foi um ato do governador, que foi assim que me passaram, né, que veio lá de cima. Então, o pessoal foi obedecendo a ordem de cima para baixo. Então, será que ninguém questionou essas ordens para chegar nesse ponto? Então, a gente questiona também, né, esses atos públicos, administrativos, né, que nos atinge a todos, estamos muito abalados. E, enfim, é isso que eu gostaria de expor aqui. Muito obrigada, professora. Muito obrigada. Eu, de novo, né, eu quero deixar que a minha dignação com a situação que vocês estão sendo submetidos, tanto à comunidade escolar, meus colegas de profissão, assim como a gestão da escola, né, a disposição do diálogo que foi negado a toda a escola. Então, eu vou encaminhar com vocês alguns procedimentos que eu vou propor enquanto comissão, enquanto deputada e presidenta da comissão. A primeira, nós vamos encaminhar, e isso eu já faço de imediato, uma solicitação para que o governo do estado, vou encaminhar o governador e a secretária de estado da educação, é o secretário de governo, uma solicitação para que vocês sejam reconduzidos aos cargos conforme a eleição para a direção da escola do qual vocês já participaram. Então, eu farei essa solicitação de forma imediata. Segundo, eu vou propor aqui, enquanto comissão de educação, uma visita à escola. E a forma que a gente tem, inclusive, de dar voz à comunidade a partir do território onde ela está, através da escola. Então, a gente vai propor, por requerimento, uma visita técnica à escola, para conhecer exatamente o projeto, a gestão, fazer a escuta da comunidade escolar. Terceiro, eu vou solicitar que vocês tenham acesso à reunião. A emenda do propositor do projeto, o deputado Arnaldo, e a do deputado Bartô. Esse é o que nós estamos considerando aqui no nosso parecer. A emenda 1 e 4 é para o incorporado ao parecer. E as demais nós estamos... Pela rejeição. Rejeitando. Incessa a discussão. Em votação, o parecer salva o propósito de emendas. As senhoras deputadas e os senhores deputados que desejarem votar contrariamente ao parecer, permaneçam como se encontram. O parecer foi aprovado. Em votação, as propostas de emenda que receberam opinião contrária do relator. Em votação. Os parlamentares que desejaram votar de forma divergente ao relator, favor manifestar-se. Não houve manifestação em contrária. As emendas foram rejeitadas. Com aprovação das propostas de emendas, 1 e 4, que já estão comparadas, dá-se nova redação ao parecer. Projeto de lei 4.134.2017, 2º turno. A presidência retira de pauta por falta de pressupostos regimentais. Projeto de lei 4.530.2017, 2º turno. Autorizo o poder executivo a doar ao município de Cachoeira de Minas o imóvel que especifica. Autor, deputado Agostinho Patrus, relator, deputado Duarte Bixir, a quem concedo a palavra para proferir o parecer. Obrigado, senhor. A doação prevista, a doação pretendida proporcionará otimização do espaço público, uma vez que a destinação constante do número 1, apresentada pela CCJ, prevê o funcionamento da Secretaria Municipal de Saúde. Reiteramos, senhor presidente, que o entendimento desta comissão é que a proposição se encontra, de acordo com os preceitos legais, que versam sobre a matéria e atende o interesse público, podendo ser transformada por tanta enorme jurídica. Diante do exposto, opinamos pela aprovação da lei 4.530.2017, no segundo turno, da forma do vencido em primeiro turno. Redação do vencido. Autorizo o poder executivo a doar ao município de Cachoeira de Minas o imóvel que se especifica. Artigo 1º. Fica o poder executivo a autorizar para o município de Cachoeira de Minas o imóvel com área de 635 metros quadrados. O imóvel a quem se refere o capo destino a funcionamento da Secretaria Municipal de Saúde. Artigo 2º. O imóvel que trata essa lei reverterá o patrimônio do Estado, fim do prazo de cinco anos contado da lavadora de escritura pública, de doação não lhe tiver sido dada a destinação prevista no parágrafo 1 do artigo, no parágrafo 1 do artigo 1º. Essa lei envidou na data de sua publicação. É o nosso parecer, senhor presidente. Obrigado, deputado. Em discussão ao parecer, não há oradores inscritos, inserça a discussão em votação. As senhoras e deputadas, os senhores deputados, que desejaram votar contrariamente ao parecer, gentileza manifestar-se ao microfone. Não houve manifestação. Em contrário, o parecer foi aprovado. Nós registramos e agradecemos a presença, que nos acompanha remotamente, deputada Leninha. E aqui, presencialmente, deputado Roberto Andrade, deputado Cristiano Silveira, deputado Bartor, deputado Duarte Bechir e deputado Raul Belém. Projeto de Lei nº 1315, de 2019, 2º turno. Autoriza o Poder Executivo a fazer reverter ao município de Ubar o imóvel que especifica e dá outras providências. Autor, deputado doutor Paulo, relator, deputado Roberto Andrade, quem conceda a palavra para proferir ou parecer. A proposição e análise, na forma aprovada em plenário, autoriza o Poder Executivo a fazer reverter ao município de Ubar o imóvel com a área de 8.400 metros quadrados situado na Avenida Paulino Fernandes, daquele município, registrado sob o número 19.338, folhas 273, 2BR, no cartório de registro de imóveis da comarca de Ubar. A transferência da titularidade do imóvel público, ainda que para outro ente da Federação, também só poderá ser realizada com a autorização dessa Assembleia Legislativa por exigência do artigo 18 da Constituição Federal, do artigo 17 da Lei Federal 8666, de 1993, que institui normas para licitação contrata à administração pública. Cabe lembrar bem que o objeto da proposição exame, que foi doado ao patrimônio do Estado pelo município para a construção do foro da comarca, se mostrou execrível à administração pública, conforme o exposto da Construtoria Jurídica da Advocacia Geral do Estado. Renovamos, portanto, e desmendessa a comissão de que o projeto se encontra de acordo com os preceitos legais que veste sobre a matéria e pode ser transformado em nóvel jurídico. Diante do exposto, opinamos pela aprovação do Projeto de Lei nº 1315, de 2019, no segundo turno, na forma do vencido, em primeiro turno. Obrigado, deputado. Em discussão, aparecer. Não há oradores inscritos. Encerra-se a discussão em votação. As senhoras deputadas e os senhores deputados, que desejaram votar contrariamente ao parecer, gentileza manifestar-se ao microfone. Não há voto contrário. O parecer foi aprovado. Projeto de Lei nº 2751, 2021, primeiro turno. Autorizo o Poder Executivo aduado ao município de Monte Sião, o imóvel que especifica. Autor, deputado Dalmo Ribeiro Silva. Relator, deputado Roberto Andrade. A quem concedo a palavra, para proferir o parecer. O Projeto de Lei nº 2751, de 2021, pretende autorizar o Poder Executivo a doar ao município de Monte Sião um imóvel com a área de 2.180 metros quadrados, situado no bairro Almeida, naquele município, registrado sobre o número 4.317 da Sônia 12, do livro 3G, do cartório de registro de imóveis da comarca de Monte Sião. Em sua análise, a Comissão de Constituição e Justiça informou que, para transferir o domínio do imóvel público, deve ser observado o artigo 18 da Constituição Mineira, inciso 1 do artigo 76 da Lei Federal 14.133, de 1º de abril de 2021. Analisando a documentação juntada da proposição, verifica-se a concordância do município de São dos Montes Sião à operação almejada. Noto sendo por meio de nota técnica 144.2021, que a Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão apresentou manifestação favorável à alienação pretendida. Concluímos, portanto, que a doação do bem-objeto da matéria em exame alcança o interesse público, uma vez que a finalidade a ser dada ao imóvel visa a construção de uma unidade básica de saúde, que proporciona diversos benefícios aos municípios, sendo, portanto, meritória e oportuna. Diante do exporso, opinamos pela aprovação do projeto de lei de 2.751, de 2021, no primeiro turno da emenda número 1, apresentada pela Comissão de Constituição e Justiça. Obrigado, deputado. Em discussão, o parecer. Não há oradores inscritos. Encerra-se a discussão. Em votação. As senhoras deputadas e os senhores deputados, que desejaram votar contrariamente ao parecer, gentileza manifestar-se ao microfone. Não houve manifestação em contrário. O parecer foi aprovado. Projeto de lei 2.752, 2021, primeiro turno. Autorizo o poder executivo a doar ao município de Monticião o imóvel que especifica. Autor, deputado Dalmo Ribeiro Silva, relator, deputado Roberto Andrade, quem conceda a palavra para proferir o parecer. Projeto de lei 2.752, 2021, pretende autorizar o poder executivo a doar ao município de Monticião um imóvel com a área de 10 mil metros quadrados, situado no bairro Rio das Pedras, daquele município, registrado sobre o número 152, folha 53, do livro 3, do cartório de registro imóvel da comarca de Monticião. Proposição estabelece que o bem destina a instalação de unidade básica de saúde. Determina ainda que o imóvel reverterá o patrimônio do Estado se fim do prazo de cinco anos contado da laboratura de escritura pública de doação lhe tiver dado a destinação assinalada. Em sua análise, a Comissão de Constituição e Justiça informou que para transferência do bem domínio público deve ser observado o artigo 18 da Constituição Mineira, artigo 76 da Lei Federal 4.133, de 1º de abril de 2021, que dispõe sobre citações e contratos administrativos. Cabe ressaltar que o prefeito de Monticião relatou ter interesse na transferência do imóvel e solicitou mencionada alteração da destinação prevista e proposição. Explicou que a necessidade se regulariza em habitações para interesse social, uma vez que na área correspondente do bem existe atualmente diversas edificações construídas sem observação da legislação municipal. Por sua vez, a Secretaria de Estado e o Governo enviou nota técnica nº 100, de 2021, da Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão, em que logo se manifesta favoravelmente a doação pretendida, uma vez que o Estado não tem projeto para a utilização da área. Por fim, observamos a proteção do interesse coletivo e princípio da observância obrigatória pela administração do Estado, do trato da coisa pública. Concluindo, portanto, que a doação do imóvel, objeto da matéria e exame, alcança o interesse público, uma vez que a finalidade deve ser dada ao bem, otimiza a utilização do espaço público, sendo, portanto, meritói e oportuna. Diante do exposto, opinamos pela aprovação do projeto de lei de 2.752, de 2021, no primeiro turno, na forma do substitutivo nº 1, apresentado pela Comissão de Constituição e Justiça. Obrigado, deputado. Em discussão, o parecer? Para discutir, presidente. Em vossa excelência, a palavra, deputada Beatriz Sequeiro, para discutir. Presidente, boa tarde. Boa tarde aos colegas parlamentares. Presidente, o projeto está em votação para primeiro turno, então, eu já justifico que eu votarei em branco, porque nós temos algumas dificuldades para vencer. Conforme informa o prefeito do município, no imóvel de propriedade do Estado, reside em diversas famílias em situação de vulnerabilidade social, em edificações sem observância da legislação municipal. É assim que a prefeitura nos informou aí no projeto. Desse modo, eu tenho receio de que a doação do imóvel possa resultar em reintegração de posse, sem o atendimento às famílias em vulnerabilidade social que residem no local. O Estado informou ainda que o imóvel está vinculado à Secretaria de Estado da Educação e que, inclusive, já foi objeto de empréstimo ao município para funcionamento de uma escola municipal, em 1999, e, posteriormente, em 2011. Então, diante dessa situação, e no sentido de a gente conseguir dialogar melhor com o autor do projeto de lei, até que finalize a tramitação do projeto, eu vou votar em branco nesse momento, mas com o desejo de que a gente consiga e sanar as dificuldades e que a doação do terreno não possa resultar de maneira nenhuma numa situação de maior vulnerabilidade às pessoas que, porventura, estejam no local. São essas as minhas considerações em relação ao projeto, presidente. Obrigado, deputada. Em discussão, o parecer? Não há oradores inscritos. Encerra-se a discussão. Em votação, as senhoras e as deputadas, os senhores deputados, que desejarem votar contrariamente ao parecer, gentileza manifestar-se ao microfone. Eu voto em branco, presidente. Com o voto branco da deputada Beatriz Sequeira, o parecer foi aprovado. Segunda fase, discussão e votação de proposições que dispensam apreciação do plenário. Requerimento 8.990, 2021, turno único, de autoria do deputado Elismar Prado. Requer que seja encaminhado ao governo do Estado, da Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão, CEPLAG, pedir de providências para que sejam tomadas medidas legais e administrativas para garantir aos servidores administrativos do Detran-MG a escolha de permanecer nos quadros da polícia civil, caso se efetive a transição administrativa do órgão. Em votação, requerimento, senhoras deputadas, senhores deputados, desejar votar contrariamente o requerimento, gentileza manifestar-se ao microfone. Não houve manifestação em contrária, requerimento foi aprovado. Requerimento 9.043, 2021, turno único, requer seja encaminhado à Advocacia Geral do Estado, AGE, e à Secretaria de Estado de Governo, CERGOV, pedir de providências para que agilize as tratativas e facilite os entendimentos com os aproximados 3 mil servidores públicos que ingressar na Justiça para recebimento de suas férias-prêmios devidas pelo Estado, tendo em vista que, conforme anunciado, seu tratamento será em separado. Esse requerimento é de autoria da Comissão de Segurança Pública. Em votação, requerimento, as senhoras deputadas e os senhores deputados que desejaram votar contrariamente ao requerimento, gentileza manifestar-se ao microfone. Não houve manifestação em contrária, o requerimento foi aprovado. Requerimento 9.044, 2021, turno único, requer seja encaminhado à Secretaria de Estado e Governo, pedir de providências, para que adote todas as medidas necessárias para a efetividade dos comandos trazidos pelo Emendio Constitucional de 98 de 2018, que permite a conversão em espécie das férias-prêmios adquiridas até 29 de fevereiro de 2004, mas não gozadas, para quitação total ou parcial no sistema financeiro de habitação ou em sistema estadual de financiamento habitacional do saldo devedor de financiamento para aquisição de casa própria. Também de autoria da Comissão de Administração Pública, é em votação o requerimento, as senhoras e os deputados, os senhores deputados que desejarem votar contrariamente ao requerimento, gentileza manifestar-se ao microfone. Não houve manifestação em contrário, o requerimento foi aprovado. Passa-se a terceira fase, recebimento, discussão e votação de proposições da comissão. Os requerimentos serão apresentados e votados em bloco. Se alguma senhora deputada ou senhor deputado desejarem a votação em separado, gentileza solicitar ao final da apresentação dos requerimentos. Eu queria destacar, não é a mesma coisa? É. Requerimento 10.016, 2021, da autoria do deputado João Magalhães. Requer, nos termos regimentais, seja encaminhado ao Tribunal de Justiça de Minas Gerais, TJMG, pedir providência para a criação de nova vara no Fórum da Comarca de Peçanha. Requerimento 10.015, de autoria do deputado Gustavo Aladares e deputado Raul Belém. Requer, seja realizada a audiência pública dessa comissão, com o senhor Dario Bloch Ramalho, presidente da Fundação Ezequiel Dias, com a final de discutir o projeto de lei 2.509, 2021, que cria o Centro Mineiro de Controle de Doenças, Ensino, Pesquisa e Vigilância em Saúde, Ezequiel Dias e da Outras Providências. Requerimento 9.980, 2021, de autoria do deputado Duarte Bershir. Requer, seja realizada a visita dessa comissão ao secretário de Estado de Fazenda para discutir sobre a ratificação do convênio Cefaz 38.12, 38 barra 12, com as alterações decorrentes da Lei Federal 14.183, 2021, com vistas à alteração do teto de isenção de ICMS de veículos novos adquiridos por pessoas com deficiência. Requerimento 10.048, 2021, de autoria da senhora deputada Ione Pinheiro, que requer, seja realizada a audiência pública para debater com a Copasa sobre a constante falta de fornecimento de água no município de Mário Campos, em específico, em específico, os bairros mais afetados, Tangará, Bela Vista, Chácara, Maria Antonieta, Bom Jardim, Balneário Campo Belo, Jardim Primavera. Quer destacar o requerimento 9.980, de 21, presidente. Por solicitação, deputado Arte Bechir, o requerimento 9.980 foi destacado. Em votação, os requerimentos 10.016, 10.015, 10.048. As senhoras deputadas e os seus deputados que desejaram votar contrariamente aos requerimentos, gentileza de manifestar-se. Novo manifestação em contrário, o requerimento foi aprovado. Em votação, o requerimento 9.980, de 21. Para encaminhar, concedo a palavra ao autor do requerimento, deputado vice-presidente da comissão, Duarte Bechir. Senhor presidente, senhores deputados, seus deputados, convidados, aqueles e aquelas que nos acompanham pela TV Assembleia. O requerimento 9.980, que nós queremos fazer uma visita ao secretário de Fazenda, está havendo aí uma falta de consenso entre alguns governos que não estão enxergando a realidade que vive a pessoa com deficiência. O Estado de Minas, por exemplo, faculta que a pessoa com deficiência possa adquirir um veículo até R$ 70 mil, eu disse R$ 70 mil livre do ICMS. Só que a lei federal, R$ 14.183, estendeu esse valor para até R$ 140 mil. E o Estado não agiu no caminho da lei para que pudessem as pessoas com deficiência continuarem recebendo o benefício da isenção do ICMS e permanece em R$ 70 mil. Eu acredito que o secretário de Fazenda, com sensibilidade e com uma... É de se observar que os itens mínimos de segurança possam estar nesse veículo. Freio ABS, os airbags. Ou seja, nenhum carro que atenda vai ter um farol mais ou menos. Não vai ter kit multimídia. Os bancos vão ser de plástico. E aí, pelava o carro para entregar para os R$ 70 mil. E nem isso mais fazem. Não dá para, no final de setembro, uma reunião do CONFAS, que é o Conselho Nacional, pudesse levar aquilo que nós chamamos da proposta de Minas Gerais. Nós queremos visitar o secretário, levar algum segmento da pessoa com deficiência de Minas Gerais. E, como nós fizemos, numa primeira visita, que não aceitavam que a pessoa com deficiência pudesse ter algum parente que dirigisse o carro. O carro tinha que ser por deficiente. mas, se ele tinha uma deficiência que não permitiria, ele teria que uma pessoa usar o carro no nome dele. Não era permitido. Nós mudamos. Não era permitido que ele fosse dirigir o veículo e ele morasse no município conurbado. Por exemplo, um primo que é doente, mora em Belo Horizonte, um motorista de sede de contagem. Não tem nada a ver. Conseguimos mudar. Muitas foram as mudanças que nós já conseguimos. Essa, para acompanhar a lei federal, ela é urgente. Além de ser urgente, é meritória, porque faz muita justiça você ampliar os horizontes, possibilitando a pessoa com deficiência adquirir um carro que atenda realmente à sua necessidade. Portanto, eu peço o apoio dos pares e já convido, uma vez aprovada a visita, que os membros dessa comissão pudessem, conosco, convidado também, que eu quero que seja anotado, a Comissão de Defesa do Direito da Pessoa com Deficiência para visitar o secretário, colocar essa realidade e, quem sabe, Minas mudando, vai chamar outros estados para acompanhar e vamos construir um entendimento em favor da pessoa com deficiência, presidente. Obrigado, deputado. Vamos marcar com mais celeridade essa reunião. Já vou solicitar a nossa assessoria para que possa agendar para a próxima ou para a outra semana. Mas não foi votado em não. Em votação, requerimento 9.980. As senhoras deputadas, e os senhores deputados que desejaram votar contrariamente ao requerimento, gentileza manifestar-se. Não houve manifestação em contrária. O requerimento foi aprovado. Pela ordem, presidente. Tenho a vossa excelência a palavra pela ordem. Eu queria que ficasse consignado na ata o registro da data importante de hoje, 110 anos do nosso bombeiro militar de Minas Gerais, 110 anos de dedicação, disciplina e muita humanidade. o registro desse parlamentar que reconhece a importância desse grupamento para o nosso Estado, tantas lutas vencidas e que fique registrado nos anais dessa casa esse nosso voto consignado pelo dia do bombeiro militar de Minas Gerais. Passa-se a primeira fase da terceira parte da reunião que compreende a audiência pública. Esta audiência tem a finalidade de debater a proposta de emenda à Constituição nº 71 de 2021 que promove alterações na estrutura e atribuições da Polícia Civil de Minas Gerais. Suspendo a presente sessão por um minuto. Na área para amanhã 1 do 9 às 14 horas com a finalidade de apreciar o PL 41-34-2017 27-44-2021 22-75-2020 e se houver consenso o PL 8-63-2019 de autoria o deputado Bartô. Pronto. Qual que nós vamos convidar para a manhã de entrevista? Quais nós vamos convidar para a manhã? Aquela cadeira vai ficar ocupada. A presidência registra e agradece a presença dos seguintes convidados. Irene Angélica Franco e Silva Leroy chefe adjunto da Polícia Civil de Minas Gerais representando sua excelência Joaquim Francisco Neto e Silva chefe de Polícia Civil de Estado de Minas Gerais. Convido a senhora a tomar assento à mesa e quero registrar que ontem à noite o doutor Joaquim nos telefonou estava em Brasília pedindo desculpas pela ausência mas que viria a secretária de junto. Também registramos e agradecemos a presença de Beatriz de Oliveira Góes subsecretária da Secretaria de Gestão e Estratégica da Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão representando Rogério Greco secretário de Estado de Justiça e Segurança Pública Eurico da Cunha Neto diretor do Departamento de Trânsito de Minas Gerais Detran-MG Bruno Figueiredo Viegas presidente do Sindicato dos Escrivães de Polícia do Estado de Minas Gerais Marco Antônio de Paula Assis membro dos Sindicatos Delegados de Polícia do Estado de Minas Gerais representando Maria de Lutz Camille presidente dos Sindicatos Delegados de Polícia do Estado de Minas Gerais o Emerson Silva de Oliveira assessor da diretoria do Sindicato dos Servidores da Polícia Civil de Minas Gerais José Maria de Paula presidente do Sindicato dos Servidores da Polícia Civil de Minas Gerais Aline Rize do Santos presidente da Associação dos Escrivães da Polícia Civil do Estado de Minas Gerais AESPOL e Gleison Mauro de Souza Costa secretário-geral do Sindicato Servidores Administrativos da Polícia Civil de Minas Gerais CIPOL Concedo a palavra a deputada Beatriz Cerqueira para suas considerações iniciais como uma das autoras do requerimento que deu origem a essa audiência pública tem vossa excelência a palavra presidente boa tarde mais uma vez aos colegas parlamentares eu farei um cumprimento coletivo a todos os convidados e convidadas dessa audiência esse é um requerimento presidente autoria conjunta deputada Litarquino Cristiane Silveira e eu deputada Beatriz Cerqueira e agradeço primeiro a comissão de administração pública que tão prontamente atendeu a nossa solicitação e aprovou o requerimento e agradeço na sequência a vossa excelência pela agilidade no agendamento desta audiência pública acho fundamental a escuta dos trabalhadores através das suas entidades representativas sobre os impactos que poderão eventualmente sofrerem já tive a oportunidade de reunir com alguns sindicatos acho que a nossa atuação aqui na Assembleia faz sentido exatamente a partir dessa escuta e a nossa tarefa é fazê-la através de audiência pública então a minha expectativa é que nós possamos fazer esse processo de escuta que dele resulte uma atuação parlamentar que seja de acordo com os interesses da sociedade dos trabalhadores que dessa forma o governo do estado possa também ter essa sensibilidade da escuta para que nós possamos dar as melhores diretrizes ao que nós estamos debatendo então essas são as minhas considerações a minha expectativa com essa audiência pública que é exatamente esse processo para que as entidades representativas dos setores da polícia civil possam nos trazer as suas demandas e reivindicações e a partir exatamente dessas reivindicações que se relacionarem a proposta de emenda à Constituição 71 de 2021 nós possamos aqui organizar a nossa atuação parlamentar então agradeço a parceria com o deputado Elitarquênio Cristiano Silveira e a possibilidade desse processo aqui na Comissão de Administração Pública desejando a todos nós uma excelente tarde de debates e muito feliz que é um momento raro em que a Comissão de Administração Pública a mesa de trabalhos é composta por mais de uma mulher então parabéns pela por essa possibilidade de representatividade eu me sinto muito muito honrada e muito feliz de ver as mulheres nos espaços de representatividade e essa audiência é a composição dessa mesa é um exemplo disso só essas as considerações presidente passo então para que nós possamos seguir aí a escuta dos nossos convidados do governo do estado e a partir daí orientar o nosso trabalho parlamentar obrigado deputada para as suas considerações iniciais também como qual autor do requerimento concedo a palavra ao deputado Cristiano Silveira obrigado presidente boa tarde aos colegas parlamentares quero aqui cumprimentar e agradecer a deputada Beatriz Serqueira deputada Elita Quini que foram coautores desse requerimento e a presteza da comissão de administração pública em agendar esse nosso encontro eu quero também fazer os cumprimentos aos convidados a senhora Beatriz de Oliveira Góes subsecretária da subsecretaria de ação estratégica da secretaria de estado de planejamento de gestão a doutora Irene Angélica Franco e Silva Leroy chefe de junta da polícia civil do estado de Minas Gerais representando aqui doutor Joaquim Francisco Neto cumprimento também o senhor Eurico da Cunha Neto que é o diretor do DETRAN Departamento de Trânsito de Minas Gerais o Bruno Figueiredo Viegas presidente do sindicato dos escrivãos de polícia do estado de Minas Gerais Marco Antônio de Paula Assis que é do sindicato dos delegados de polícia do estado de Minas Gerais o Emerson Silva de Oliveira que é assessor da diretoria dos servidores da polícia civil José Maria de Paula presidente do sindicato dos servidores da polícia civil Aline Rizos Santos também presidente da associação dos escrivãos de polícia civil do estado de Minas Gerais e o Gleison Mauro Souza Costa secretário-geral do sindicato dos servidores administrativos então a todos que se fazem presentes meus agradecimentos tenho certeza que as convidadas e os convidados vão poder colaborar no debate que nós estamos propondo inicia a tramitação aqui nessa casa de projetos que tem impacto direto na organização da polícia civil e também no DETRAN do estado de Minas Gerais evidente que não são propostas que padecem de simplicidade na análise tanto que hoje na comissão de construção e justiça o relator de três matérias inerentes a essa temática fez a distribuição em avulso justamente por ser um parecer por ser um parecer ao projeto extremamente denso então o debate ele é necessário da mesma forma como a deputada Beatriz também foi procurado por representantes de entidades que das entidades representativas dos trabalhadores da segurança especificamente da polícia civil e vejo que aqui com a oportunidade também do diálogo com os representantes do governo para que a gente avance no entendimento da proposta eu fiz aqui algumas anotações presidente que eu gostaria de passar a leitura para que quem está nos acompanhando pudesse entender um pouco a razão dessa nossa proposta desse diálogo o objetivo da audiência pública é debater a PEC 71 e suas repercussões para a polícia civil as outras proposições enviadas pelo governador dependem certa medida da aprovação da PEC sendo necessário discutir de forma sistêmica as propostas enviadas pelo governador Zema para a Assembleia Legislativa retomando aqui presidente foram quatro projetos a PEC 71 o PLC 64 que contém o estatuto disciplinado da polícia civil do estado de Minas Gerais o PLC 65 que altera a lei orgânica da polícia civil e o PL 2924 de 2021 que cria autarquia departamento de trânsito de Minas Gerais e institui as carreiras que especificam e dá outras providências são projetos que modificam a competência estrutura e carreiras da polícia civil impactando diretamente a vida dos servidores do órgão e é claro a prestação de serviços e as atividades por eles empenhadas chama atenção o fato de que o governo enviou projetos tão importantes sem ouvir consultar as categorias os sindicatos e associações representativas dos trabalhadores segundo os mesmos não significa que os projetos não tem seus méritos mas certamente precisaremos fazer reparos e modificações a PEC 71 que altera os artigos 139 e 140 da Constituição do Estado ela retira da polícia civil a competência para registro e licenciamento de veículo automotor e habilitação de condutor com isso o objetivo de desvincular o DETRAN da estrutura da polícia civil passa a integrar como autarquia a CEPLAG contudo a PEC promove outras alterações constitucionais que merece atenção estudo aprofundado de seus impactos a proposta desconstitucionaliza a polícia civil ao excluir o inciso que atualmente diz que o exercício de cargo policial civil é privativo de integrantes das carreiras da polícia civil além disso retira a determinação de que o ingresso na polícia civil deverá ocorrer mediante concurso realizado privativamente pela academia de polícia entre outras questões que são relegadas pela lei complementar mais fácil de ser alterada quando o governo propõe a retirada de dispositivos constitucionais parece haver a intenção velada de flexibilizar e facilitar mudanças na forma de contratação e de desempenho das funções da polícia abrindo caminho para terceirizações contratações temporárias e no limite privatização de certas funções por isso é preciso compreender os impactos inclusive financeiros com questões de arrecadação que essas mudanças elas podem arrecadar o PLC 65 ele sobre o PLC 65 que altera a lei orgânica da polícia civil e ainda sobre o PL 2.924 de 2021 então aqui trata-se de ouvir as categorias para assegurar os direitos adquiridos para que sejam mantidos e manter as carreiras administrativas da polícia civil na polícia civil não transferindo pela CEPLAG são algumas das reivindicações que os representantes das entidades de classe têm nos encaminhado então o que eu queria aqui tratar é sobre os desdobramentos os impactos da PEC 71 que inicia a tramitação na casa e que pudéssemos aqui ouvindo as instituições as entidades e também ouvindo o governo pudéssemos ter o melhor esclarecimento sobre o que significa essas medidas e casos sejam aprovadas qual o impacto delas para as carreiras e também para o cidadão o cidadão mineiro e se os projetos a nosso entendimento a luz aqui da análise da Assembleia Legislativa e dialogando com os parlamentares se eles estão contendo que nós entendemos que seriam projetos adequados para essas reestruturações então essas são as minhas considerações iniciais obrigado deputado neste momento a presidência passará a palavra aos convidados eles forão de até cinco minutos prorrogáveis a critério da presidência para as suas explanações até 10 concedo a palavra a senhora Beatriz de Oliveira Góes subsecretária da subsecretaria de gestão estratégica da secretaria de estado planejamento e gestão representando Rogério Greco secretário da secretaria de estado de justiça e segurança pública tem vossa excelência a palavra fala alô vê se está ligado lá fala alô alô boa tarde obrigada senhor presidente excelentíssimo deputado de Amagalhães presidente dessa comissão por meio do qual eu cumprimento os demais deputados e deputadas aqui presentes senhoras e senhores boa tarde primeiro gostaria de agradecer a oportunidade de vir aqui esclarecer algumas questões sobre os projetos apresentados pelo executivo vou aqui falar como é que foi constituído esse projeto de modernização do Detran de Minas Gerais pode passar por favor o projeto foi uma demanda do conselho estadual de modernização o SEMA que instituiu o primeiro comitê gestor para elaborar uma proposta de modernização da polícia civil com foco no departamento do Detran o primeiro comitê gestor foi formalizado uma deliberação publicada em junho do ano passado e tinha servidores tanto da CEPLAG como da polícia civil da fundação João Pinheiro da consultoria tecno-legislativa e da secretaria de governo pode passar por favor o SEMA foi instituído por meio do decreto 47918 em abril do ano passado e tem como competências o conselho estadual de modernização administrativa sugerir estudos e alterações na estrutura orgânica da administração direta e indireta do executivo indicar e constituir grupos gestores para analisar esses trabalhos pode passar por favor compõe o SEMA o vice-governador que é o presidente do conselho secretário de estado de planejamento secretário geral secretário de governo secretário da fazenda e o consultor tecno-legislativo são os membros do SEMA pode passar por favor bom o trabalho depois de instituído esse grupo em abril em junho desculpa ele ocorreu até setembro outubro sendo ter sido finalizado então quase um ano já que esse trabalho foi finalizado ele passou por um momento diagnóstico depois de benchmark até chegar a proposta de abandonização foi aprovada pelo SEMA e que resultou nos projetos de lei que foram aqui encaminhados pode passar por favor só um panorama geral o DETRAN foi instituído em 1912 como inspetoria veicular em 1928 passou a atuar no âmbito da capital em 1912 ainda era só cuidando do trânsito da capital em 1928 passou a atuar no âmbito estadual e em 1966 já com esse nome do departamento de trânsito de Minas Gerais pode passar na primeira análise dentro ainda da enfim o arco legal do DETRAN está pela lei complementada polícia civil 129 de 2013 e também o decreto 43852 de 2004 que dispõe a sua organização da polícia civil pode passar por favor dentro da fase diagnóstica gostaria de falar que todo esse trabalho foi muito discutido na ocasião com toda a diretoria do DETRAN com o presidente o diretor-geral do DETRAN a vice-diretora do DETRAN diversas reuniões com todos os coordenadores com toda a equipe do DETRAN sempre discutindo quando a gente levantou todo o diagnóstico que foi feito junto ao DETRAN a primeira observação que nós fazemos é sobre o anograma do DETRAN que tem ele é bem hierarquizado como vocês podem ver não tem uma padronização de nome de departamentos de estruturas das unidades administrativas algumas dúvidas inclusive sobre o que uma certa unidade executa só pelo nome que ela é definida pode passar por favor faltando uma padronização de tipos de unidades falta de padronização de unidades por coordenações enfim difícil entendimento das atividades executadas pelas unidades lá contidas pode passar por favor no segundo passo dentro desse processo diagnóstico do DETRAN nós levantamos os macro processos que são todos os processos executados no DETRAN tudo isso como eu vou repetir foi executado discutido com a equipe do DETRAN não tinha como a gente levantar todas as informações sem discutir intensamente com os coordenadores os assessores o então diretor geral disponibilizou para compor e ajudar nesse trabalho pode passar nós levantamos os macro processos foram agrupados então em três grupos macro processos gerenciais finalísticos de suporte na sequência pode passar a gente então fez o que a gente chama de funcionograma nós pegamos esses macro processos e distribuímos dentro do organograma para visualizar quais as funções que cada unidade executava pode passar por favor então vocês podem observar que tem uma repetição de função por exemplo a parte de sistema de informações ela é executada em várias unidades a parte de tratamento de crimes era executada em mais de unidade de atendimento gestão de atendimento vocês vão ver aquela vermelhinha gestão de atendimento ela é executada quer dizer uma falta de muito quebra nas ações as ações eram quebradas são quebradas nós estamos alterando isso né muito fragmentado os processos a execução dos processos isso foi o par do diagnóstico do DETRAN a gente deu uma analisada profunda de todo o processo do DETRAN pode passar por favor também observamos o total de serviços do DETRAN que são mais de 80 21 eram credenciados pode passar por favor e digitalizados pode passar a gente observou que isso é dado de agosto do ano passado a situação hoje é diferente enquanto Minas Gerais 65% dos serviços já tinham suas fases etapas digitalizadas no DETRAN ainda não chegava a 59% dos serviços digitalizados um ponto então de modernização a ser desenvolvido pode passar por favor trabalhamos depois no bank market onde nós observamos que em todos os estados do Brasil exceto dois o DETRAN já é uma autarquia em Minas Gerais então ele é vinculado a Polícia Civil e a Santa Catarina é um órgão ligado ao gabinete do governador pode passar fizemos um bank market com muito detalhe em quatro DETRAN Santa Catarina Espírito Santo São Paulo e Rio Grande do Sul fizemos várias reuniões com os presidentes os diretores desses DETRAN que tem estruturas diferentes para a gente entender como é que isso funcionava o DETRAN de São Paulo passou na última década por um processo de transformação de departamento da Polícia Civil para um processo de autarquia o DETRAN de Santa Catarina é um órgão ligado diretamente do gabinete do governador com a força de trabalho mista de policiais também e de outros técnicos o DETRAN do Espírito Santo já foi criado na sua origem como autarquia e o DETRAN do Rio Grande do Sul em 97 transformou em autarquia e adotou um modelo de gestão focado no gerenciamento de uma ampla rede de empresas credenciadas para executar o serviço pode passar por favor bom depois que nós realizamos o diagnóstico realizamos também esse benchmark a gente foi para umas propostas que nós levamos e que foram aprovadas no SEMA as diretrizes adotadas nessa proposta passou por diminuição dos livros hierárquicos formalização de todas as unidades administrativas com competências muito bem definidas divisão clara dos papéis componentes da estrutura a coordenadoria de operações policiais deixar de fazer parte do DETRAN e ir fazer parte da polícia civil diretamente centralizar a execução de macroprocessos como eu mostrei para vocês vários macroprocessos eram fragmentados centralizar isso de uma maneira de começar do início ao fim nós também portamos aqui propondo a separação das unidades administrativas temáticas de habilitação em veículos que seja uma estrutura com foco no usuário melhoria do atendimento ao cidadão com a criação também de uma controlia setorial de uma unidade de tecnologia e da informação que é fundamental uma unidade de credenciamento de empresas uma assessoria de relações institucionais pode passar e uma de atendimento ao usuário também este então é o organograma que foi aprovado essa nova estrutura no PL aqui apresentado tem só a direção e os óculos destapes depois fala que são diretorias que vão ser compostos as caixinhas cinzas e a roxa lá de cima que está aqui no PL e os demais falam que vão ser diretorias mas são essas diretorias propostas de serem então instituídas no novo DETRAN pode passar por favor aí só uma comparação com o nível com o modelo vigente com o modelo proposto chama atenção aqui que a gente reduziu o número de processos de 102 para 80 e reduzimos o número de unidades administrativas de 73 para 31 unidades administrativas nessa proposta que estamos aqui trazendo pode passar por favor aqui o novo funcionograma como vocês viram aqueles macroprocessos que a gente alocou então por órgão o que cada o macroprocesso básico que cada unidade administrativa iria executar três novidades em relação a gestão atual uma de controladoria uma de relações com outras instituições uma digitalização de serviços vocês veem que o muito objetivo é digitar um melhor atendimento ao usuário na tecnologia da informação a gente passando por essa pandemia a gente viu como isso tem sido fundamental para a prestação de serviços de todos os órgãos quanto mais digital tiver serviço melhor atendimento ao cidadão pode passar por favor e também foi proposto um modelo de autarquia que prevê uma gestão administrativa financeira descentralizada e principalmente liberação de contingente dos policiais para voltar para as utilidades finalistas da polícia civil era isso então o que gostaria de apresentar gostaria de falar que esse grupo gestor que chegou nesse trabalho foi então como eu falei foi muito discutido com a equipe do Tetran na ocasião eu fui o coordenador desse grupo gestor o doutor Joaquim era o vice-coordenador desse grupo gestor esse trabalho a sua conclusão foi apresentada para o Conselho Superior da Polícia Civil então ele foi amplamente debatido com várias autoridades da polícia muito obrigada nós que agradecemos a contribuição vossa excelência eu passo agora a palavra a Irene Angélica Franco e Silva Leroy chefe adjunto da Polícia Civil de Minas Gerais representando Joaquim Francisco Neto e Silva chefe da Polícia Civil do Estado de Minas Gerais tem vossa excelência a palavra Boa tarde presidente João Magalhães o senhor já fez a ressalva do doutor Joaquim e ele gostaria de estar presente o doutor Joaquim tem sido um protagonista na apresentação das nossas propostas de mudança mas infelizmente esse simpósio internacional lá com todos os chefes da polícia já estava previamente agendado ele não conseguiu se desvencilhar em sua pessoa presidente eu cumprimento os demais participantes para tentar aqui ser um pouco mais breve deputados Roberto Andrade deputado Cristiano Silveira deputado Beatriz Serqueira que não está ali mas deve estar nos acompanhando remotamente e o vice-presidente deputado Eduardo Euerchi eu agradeço a comissão da mesma forma que a deputada Beatriz Serqueira disse é importante a atenção da comissão aos assuntos relevantes da polícia civil que estão passando por essa casa nesse momento então a instituição agradece eu vou pedir para colocar uma breve apresentação também eu queria cumprimentar os nossos representantes das nossas aguerridas entidades de classe vou mencionar só os primeiros nomes para andar mais rapidinho também doutor Marco Antônio Bruno Viega José Maria o Gleison a Aline e o Emerson acho que chegou alguém depois aí peço desculpa por não ter não ter visto isso daqui e a todos que nos acompanham aí remotamente nossos agradecimentos a polícia civil ela vem a convite explicar um pouco sobre a nossa proposta da emenda constitucional e o nosso projeto de lei eu vou pedir para você amiga passar para a segunda telinha já no começo pular essa aí pode pular se você conseguir voltar depois então a PEC recebeu o número 71 ela foi elaborada pela polícia civil e como disse a minha antecessora na fala a doutora Beatriz Góes ele foi baseado nos estudos realizados pelo primeiro comitê do SEMA que é o Conselho Estadual de Modernização Administrativa que foi criado para modernizar vários órgãos aí do estado e o nosso foi feito pelo primeiro comitê do SEMA uma parte essa parte o DETRAN os estudos técnicos ficaram mais a cargo da Beatriz Góes e CEPLAG e os demais os demais regramentos aí conduzidos pelo doutor Joaquim a polícia pode passar para o próximo a polícia civil como disse a Beatriz é a única que conta com o DETRAN ainda na sua estrutura falava-se muito que São Paulo ainda estava fazendo a migração há mais de seis anos mas o doutor Joaquim ontem me ligou e falou oi, Irene olha, conversei aqui com o chefe de polícia de São Paulo e ele me disse que São Paulo está totalmente migrado não tem nenhum município ainda híbrido como esteve em até algum momento e nesse estudo sobre a modernização da polícia civil concluiu-se que a alternativa de transformar o DETRAN em uma autarquia encontra então ressonância com a tendência nacional dentro disso dentro desse do Conselho Estadual de Modernização então a polícia civil ela fez toda uma modernização um pensamento para a sua modernização em alguns aspectos ansiados por nossos policiais há muitos anos e disso tudo resultou o plano diretor de modernização ele é um plano publicado foi publicado pela polícia civil está na nossa intranet à disposição de todos os policiais e também do público externo houve uma publicação e ele dentro das suas conclusões entendeu melhor a saída do DETRAN a desvinculação por um único prioritário majoritário motivo o foco da polícia civil na investigação qualificada a polícia civil nessa gestão e aí já falo desde lá do começo do governo tanto do chefe da polícia anterior quanto desse chefe da polícia do doutor Joaquim que está desde o começo da gestão antes chefe adjunto e agora chefe da polícia o nosso desejo e várias são as nossas iniciativas estratégicas é assim o nosso planejamento estratégico focado na concentração da polícia civil nos grandes esforços da polícia civil para a investigação qualificada buscando fortalecer a nossa instituição assim como outras instituições fizeram como por exemplo a polícia federal no sentido do combate à criminalidade expressiva macro criminalidade ao resgate de valores utilizados pela criminalidade enfim é esse o foco da polícia civil entendeu-se junto aí após todo esse estudo técnico feito pela CEPLAG para o qual a polícia civil contribuiu com toda a equipe do DETRAN de que seria um momento a exemplo dos demais estados brasileiros que o DETRAN ele passasse então a ser parte de uma autarquia e não mais da polícia civil só uma ressalva se você amigo conseguiu voltar duas telinhas eu agradeço aí ficou fora do lugar vocês me desculpem já houve tentativas anteriores de modificação da nossa constituição para essa mesma finalidade alguns tiveram vício de iniciativa como vocês veem na nossa apresentação até chegar nessa aqui 71 barra 2021 nessa proposta atual não tem vício de iniciativa e talvez tenhamos o que nós temos que frisar neste momento é que dessa vez a proposta de saída do DETRAN ela é fixada numa lastreada na verdade num projeto consistente de modernização da polícia civil ele não é uma ideia solta é uma ideia que vem fazer parte do plano de modernização da polícia civil e principalmente no foco da investigação qualificada pode passar dentro e aí isso volta agora pode passar mais uma ok uma das nossas grandes preocupações e que também a gente escuta que seria uma preocupação dos nossos policiais é como eu estou dizendo como o nosso foco é investigação qualificada é que a polícia civil cumpra o seu mistério constitucional é que a polícia civil seja respeitada pela qualidade das suas investigações e da importância dela para os mineiros é que nós nas proposições apresentadas vamos ter continuar com acesso irrestrito sem qualquer tipo de limitação ou trava dos bancos de dados referentes a veículos condutores e tudo mais que é feito no âmbito do Betran então essa é uma posição que a polícia civil não abre mão não haverá nenhum tipo de empecilho para que a polícia civil exerça o seu mistério investigativo então a parte que nos interessa que são as informações importantes produzidas no âmbito do Detran elas continuarão livremente disponibilizadas para a polícia civil pode passar por favor nessas discussões durante o SEMA o SEMA foi um grupo nominado pelo primeiro comitê gestor que tratou das partes da parte referente à polícia civil ele foi indicado pelo senhor governador do estado e num momento posterior já no amadurecimento do trabalho todos os integrantes da administração superior da polícia civil todo o conselho policial o conselho superior da polícia civil em relação ao Detran entendem que a melhor alternativa para a polícia civil é focar na submissão constitucional de apurar os crimes e exercer as funções de polícia judiciária e que é chegado o momento que o Detran seja desvinculado das nossas ações pode passar eu vou falar alguns números e quando eu falo focar na investigação não só o nosso esforço o nosso foco o nosso direcionamento de orçamento o nosso direcionamento financeiro as estratégias do órgão a visibilidade do órgão focada na investigação é importante que o nosso cerca de 1.400 policiais civis estejam de volta exclusivamente se dedicando à atividade investigativa à apuração dos crimes hoje nós temos 1.400 policiais civis em todo o estado prestando serviço no Detran só que na sede em Belo Horizonte aproximadamente 600 policiais policiais pessoal além deles nós temos também 400 servidores administrativos mais na frente nós vamos ter uma telinha sobre isso e esses honrados policiais tornaram o Detran referência para o nosso país há defeitos a Beatriz Góes sinalizou a gente precisa melhorar em vários aspectos é por isso que é o ideal que o Detran hoje amadurecido no local onde está que é fruto do trabalho do suor dos nossos policiais ele está maduro para ser uma boa opção para uma autarquia continuar o seu trabalho e daí com um novo gás terminar né continuar desenvolvendo o trabalho que hoje é desenvolvido buscando sanar as deficiências então 1912 é a primeira notícia da criação da implantação do Detran mesmo até 2021 109 anos que a Polícia Civil tem cuidado do nosso Detran de uma forma especial de uma forma dedicada volta a dizer embora existam problemas não estamos aqui para negá-los né então é chegado o momento o Detran está amadurecido para poder seguir o seu o seu caminho nessa linha né de que é uma atividade eminentemente administrativa vamos dizer assim até é é é é burocrática vamos dizer né porque todo um serviço aí hoje que utiliza inclusive da tecnologia para para uma melhor entrega né à comunidade mas hoje ele já está pronto para deixar de ser uma atividade ligada atividade policial pode passar ah então assim está distribuído o quadro pessoal hoje são 2.308 colaboradores Detran Capital Interior né 679 na sede 1.629 no interior do estado vejam bem eu falei em 1.400 policiais né porque não são só policiais então nós temos servidores administrativos nós temos servidores cedidos de outros poderes terceirizados estagiários então ao todo chegamos a esse número relevante aí de 2.308 colaboradores pode passar são 291 municípios com unidades gerenciadoras de trânsito ou sejam que entregam que é a comunidade diretamente com toda a estrutura né embora vários municípios todos os municípios são atendidos pelo serviço Detran que buscam essas unidades gerenciadoras aí nas cidades aí mais nas cidades maiores ou mais relevantes aí de cada região pode passar aqui um detalhamento dos nossos desses colaboradores né daquele número que eu passei 1.369 policiais civis divididos em todas as carreiras 399 servidores de carreira administrativa dividido em 3 carreiras e outros 540 colaboradores com outros vinhos pode passar nós temos aqui também um quadro com despesa de pessoal um quadrinho mais técnico mas só chamar atenção ali né para despesa de pessoal mensal com servidores 14 milhões 451 mil 382 reais mensal vamos lá pode passar a minha antecessora ela colocou essa telinha volto a dizer para vocês né embora o DETRAN esteja maduro ele precisa continuar avançando principalmente nas suas bases tecnológicas bases essas que algumas já iniciadas como IT eletrônico visteria eletrônica leilão virtual MGPP CNH digital ATPV digital todos já funcionando e alguns ainda em fase de expansão para o interior e é por isso que a gente diz que o DETRAN ele é referência a nossa plataforma digital a forma como a gente entrega os serviços digitais ele é expressivo mas ainda enfrentamos que a nossa digitalização ela é aquém da taxa do estado de Minas Gerais e também não está nessa telinha aí mas merece a ressalva né a subsecretária Beatriz não mencionou ali mas está no estudo dela nós temos hoje pela ouvidoria geral de polícia né pela ouvidoria geral do estado reclamações a respeito do atendimento do DETRAN às vezes com gargalos às vezes com gargalos principalmente no interior ainda uma falta de estrutura que acreditamos que com um novo olhar com uma nova perspectiva tal e qual demonstrado aqui pela minha antecessora haverá um ganho para a população mineira sob esse aspecto também da qualidade do atendimento e haverá um ganho para a polícia civil do ponto de vista da investigação e esse ganho né essa melhoria na investigação ela também se desdobra em melhoria para para a comunidade pode passar aí a gente tem alguns serviços que são passíveis de digitalização que ainda precisam também esse fomento né de melhoria que a gente acredita que vai acontecer quando passar para a autarquia e pode passar eu já vou finalizando então dizer que a polícia civil avaliou de fato todo o papel do Detran hoje para a polícia entende que tanto para a instituição quanto para a comunidade mineira o melhor né é que a realocação administrativa do Detran no organograma do estado é isso é medida que atende a imperativos de modernização gerencial e a polícia civil poderá melhorar melhor empenhar seu capital humano e logístico na investigação criminal e se tornando aí uma uma instituição ainda mais forte para Minas Gerais é isso presidente eu agradeço obrigada nós aqui agradecemos doutora Liliane pela sua apresentação na sequência concedo a palavra a Iorico da Cunha Neto diretor do Departamento de Trânsito de Minas Gerais tem vossa excelência a palavra Boa tarde a todos senhor presidente pelo por meio de qual eu cumprimento todos os parlamentares doutora Irene chefe de junta pelo meio de qual eu cumprimento todos os policiais civis ativos ou aposentados representantes de classe como diretor do Detran eu cheguei no Detran há seis meses e eu encontrei um órgão com problemas como a doutora Irene falou mas um órgão muito bom um órgão que realmente é referência para o Brasil para outros estados brasileiros a gente vê isso nos encontros da associação dos diretores dos Detrans do Brasil a gente vê como as coisas estão caminhando e nós a minha função hoje junto com todo o conselho que entende de forma única uníssona de que é o momento da saída do Detran a minha função é trabalhar para que seja passado para uma autarquia o melhor Detran possível com isso nós estamos fazendo modernizações eu tenho certeza que o número de 58,8% já passou e muito temos entregas sendo feitas praticamente todos os dias reuniões de trabalhos com a Prodeng que vem entregando fazendo entregas um contrato recente de 4,4 milhões que foi realizado com a Prodeng para a modernização exclusiva então apesar dos problemas a gente entende que hoje o Detran é melhor do que era no início do ano e quando ele se tornar uma autarquia ele vai ser melhor ainda a única preocupação a única coisa que é uma exigência da Polícia Civil é que o serviço seja cada vez melhor para o cidadão essa saída do Detran da Polícia Civil tem que significar uma melhoria para o cidadão de atendimento e de serviço prestado a doutora Irene já fez a apresentação a doutora Beatriz também e eu fico à disposição para responder perguntas que forem da minha alçada muito obrigado obrigado doutor Bruno concedo a palavra Marco Antônio de Paula Assis membro dos sindicatos delegados de polícia do Estado de Minas Gerais representando Maria de Luz Camille presidente dos sindicatos delegados de polícia do Estado de Minas Gerais tem a vossa excelência a palavra muito obrigado senhor presidente é uma honra estar nessa comissão discutindo o engrandecimento da polícia civil são diversas oportunidades que já tivemos aqui não somente nessa comissão mas em outras também quero cumprimentar deputado Duarte Bechir nosso parceiro de outras horas deputado Roberto Andrade que não se encontra a deputada Beatriz Serqueira que honra a atividade sindical principalmente o sindicalismo de carreiras públicas de Estado que é realmente muito sofrido né deputada e gostaria de cumprimentar minha colega doutora Irene uma mulher dedicada de grande entrega para a polícia civil meu colega Eurico que agora dirige o Detran e também aqui a doutora Tânia Góes pelo trabalho brilhante perdão pelo trabalho brilhante que foi feito esse trabalho que já começou na polícia há bastante tempo com o doutor Gesso doutor Joaquim e mais um grupo dedicado doutor Oliveira na direção do Detran e que parece ter chegado ao bom termo nós não temos os delegados de polícia a intenção de obstacular os trabalhos de modernização da gestão o que a gente chama a atenção principalmente é um aspecto humano que envolve todo esse tipo de transformação nós não queremos que o caso fatídico do doutor Adilson Agdo se torne recorrente dentro da polícia civil por isso nós precisamos ouvir as pessoas nós temos hoje dentro da polícia civil como nós podemos ver cerca de 1.400 policiais civis que estão dedicados ao Detran além desses que estão dedicados ao Detran nós temos outros tantos funcionários que militam em torno do Detran principalmente na carreira de examinador de trânsito são carreiras que nunca foram criadas que não existem na estrutura do estado e que precisam passar a existir precisam ser retiradas das sombras e lamentavelmente lá estão nós temos um corpo de funcionários administrativos que durante longo tempo esteve dedicado ao Detran e que precisa retornar com qualidade para a polícia civil inclusive doutora Irene recebendo assento na nossa lei orgânica a lei complementar 129 tem que abraçar os nossos servidores administrativos porque não é possível nós termos colaboradores que são estranhos aos nossos quadros ou que são estranhos até mesmo a lei que rege os nossos procedimentos portanto essa é a nossa mais forte recomendação e uma recomendação que nós temos que é de grande importância entendo que é de grande importância já que o que se persegue é a melhoria da qualidade do trabalho da polícia civil do que ela entrega da investigação criminal nós precisamos que o mesmo tratamento que foi dado ao Detran seja dado ao Instituto de Identificação que é outro fardo pesado que a polícia civil carrega a longo tempo com uma qualidade sofrível sem a devida contrapartida do Estado sem o investimento e a polícia civil carrega mais esse fardo que nós precisamos entregar para o Estado não é possível deputado José Magalhães que a polícia civil que criou tantos bons serviços prova disso é a guarda de presos que nós passamos para uma subsecretaria que hoje é duas vezes maior do que a própria polícia civil olha só uma coisa que era da polícia civil que ela fazia conjuntamente com todas as suas atribuições com o Instituto de Identificação com o Detran a guarda de presos e a investigação criminal hoje só para tomar conta de presos o Estado paga duas vezes mais funcionários do que pagava a polícia civil para fazer tudo isso junto prova de competência da polícia civil é irrefutável a polícia civil é uma das entidades um dos órgãos mais competentes do Estado de Minas Gerais em tudo e por tudo mas nós precisamos concordo com o governador do Estado com a chefia da polícia precisamos ter foco na investigação criminal precisamos sim ter um negócio que seja limpo que seja a cara da polícia civil não podemos sair para aí entregando uma série de coisas que não fazem justiça ao nosso comprometimento nós precisamos principalmente que a polícia civil seja olhada com lupa e seja visto dentro das suas necessidades carregar o Instituto de Identificação agora para nós é um grande percalço doutor Irene precisamos entregar sim o Detran precisamos entregar o Instituto de Identificação e precisamos ter a certeza pelo menos a garantia de que não acontecerá com o Detran e com o Instituto de Identificação caso seja atendida a nossa reivindicação o mesmo que aconteceu com a guarda de presos porque o meu sindicato teve que impetrar a ação junto ao Estado a ação de fazer deputada Beatriz a ação de fazer para que o Estado de Minas Gerais assumisse as cadeias no interior do Estado é muito fácil assumir o que tem na capital da mesma forma vai ser muito fácil para a CEPLAG assumir o Detran na capital mas prestar serviço naquelas 291 unidades administrativas do Detran no interior do Estado de Minas Gerais onde o delegado de polícia é o xerife da cidade onde o delegado de polícia é o consultor de todas as ações públicas de todas as políticas públicas possíveis e os seus servidores estão ali entregues as ações de vistoriar veículos de licenciar veículos de participar de banca examinadora portanto nós precisamos sim ser coerentes com o momento não queremos obstaculizar nós queremos que o Detran saia da polícia civil nós queremos que também saia o Instituto de Identificação e nós queremos que seja dada a garantia de que os nossos servidores administrativos vão retornar para a polícia civil com a dignidade que lhes é devida e nós queremos também que as nossas atividades cotidianas a partir do momento em que se entregar essas duas esses dois fardos para o governo do Estado de Minas Gerais não fique nenhum resíduo no interior do Estado a dividir a polícia entre a polícia da capital e a polícia do interior a polícia tem que ser uma só em todo o Estado de Minas Gerais ela tem que estar dotada das mesmas prerrogativas das mesmas capacidades de ação porque não existe cidadão mais importante o cidadão da capital não é melhor do que o cidadão no interior portanto o trabalho da polícia civil tem que ser equânime para que todo o Estado de Minas Gerais dele usufrua da forma como ela pode entregar são as palavras a vontade do sindicato dos delegados de polícia e eu agradeço a oportunidade que nos está sendo dada obrigado doutor Marco Antônio na sequência concedo a palavra ao senhor Bruno Figueiredo Viegas presidente do sindicato dos escrivães de polícia do Estado de Minas Gerais tem vossa excelência a palavra boa tarde presidente obrigado pela oportunidade cumprimento também ao deputado Cristiano Silveira o amigo pelo convite muito obrigado deputado deputada Beatriz deputado Bechir a nossa chefe de junta doutora Irene e os nossos colegas das entidades de classe aqui presente um boa tarde especial aos policiais civis que estão nos assistindo agora pela TV Assembleia bom eu fiz alguns tópicos que nós vamos abordar aqui até para não perder o no diálogo porque são muitos projetos e muitos temas a serem debatidos é importante inicialmente ressaltar que a polícia civil pede socorro ela precisa rever urgentemente seus processos de trabalho para melhorar o fluxo investigativo entregar a sociedade melhores resultados na apuração dos crimes isso é a tônica que tem que ser dada a esse projeto dito isso entendemos ser importantíssimo os dispositivos do artigo 65 e seguintes do PLC 65 que trata da reestruturação das carreiras que tornará o policial civil mais versátil e menos dependente das burocracias e esse é o momento porque agora nós temos a oportunidade de fazer melhorias e aperfeiçoamentos no projeto aqui dentro dessa casa da casa do povo eu queria alertar que quem roga pela retirada de pauta do PLC com certeza não compreende a oportunidade que temos nesse momento para avançar e melhorar esse projeto porque é muito raro o executivo enviar um projeto de lei de iniciativa própria para modernizar para aperfeiçoar a nossa instituição polícia civil e é claro que nós temos que dar a tônica sempre da eficiência e da excelência na entrega dos nossos serviços que é a investigação policial e a investigação ela tem que ser pautada no uso de métodos de técnicas que permitam dar maior credibilidade e celeridade em investigação policial hoje o uso de técnica o uso da ciência o uso de técnicas de interrogatório pelos escrivães de polícia está sendo abandonado está ficando de lado nós estamos fazendo as coisas tudo pelas coxas não pode ser assim nós precisamos nesse ponto modernizar e investir e capacitar o nosso profissional para que ele faça uma investigação e para que a dona Maria o seu Zé que vai procurar a polícia civil tenha uma resposta e não que só aqueles poderosos aqueles que têm interesses tenham resposta dos seus crimes dos crimes que são vítima com relação ao PLC 64 que é o estatuto disciplinar nós entendemos que ele precisa ser aperfeiçoado também ele precisa ser mais claro com a descrição das condutas para não dar margem a perseguições e interpretações distorcidas inclusive nós vamos apresentar aqui propostas de emendas quando oportuno aos deputados para que façam essa melhoria no nosso estatuto disciplinar porque ele não pode dar margem para a perseguição dos nossos servidores ele não pode ser parcial com referência à saída do DETRAN é importante frisar que será um procedimento lento e traumático extremamente traumático à medida que no interior do estado essa transição vai ter muita dificuldade portanto temos que verificar e gostaria de contar com os deputados para essa empreitada uma possibilidade de contrapartida para reinvestir na própria instituição polícia civil que vai ficar a cargo dessas unidades do DETRAN no interior ainda por muitos anos com referência aos servidores administrativos está aqui o Gleis gostaria de cumprimentar a todos nós entendemos a princípio que é muito importante a manutenção deles na estrutura da lei orgânica da polícia civil porque eles prestam relevantes trabalhos sejam de apoio técnico logístico auxílio à saúde apresentamos inclusive uma proposta de emenda que é o 76A que traz as carreiras administrativas para dentro da lei orgânica nós temos esse projeto e queremos contar também com os deputados para esse aperfeiçoamento saliento que na próxima quinta-feira dia 2 de setembro nós lá no sindicato dos escrivães teremos uma AGE para tratar justamente desses projetos de lei e para trazer a categoria para participar em conjunto com o sindicato dessas propostas porque aqui não pode falar somente a opinião do Bruno presidente do sindicato mas sim a opinião da nossa categoria que tem que ser consultada então no dia 2 teremos essa AGE já aproveito aqui o espaço da casa para convidar todos os escrivães de polícia e servidores filiados ao sindicato para participar desse debate sobre a PEC 71 o deputado Cristiano Silveira alertou muito bem acerca do risco de terceirização com a retirada do parágrafo 2 do artigo 140 então isso merece muita atenção senhores e senhoras deputados sobre a terceirização risco de terceirizar atividade policial civil e o policial civil ficar à mercê de interesses escusos isso não pode acontecer inclusive a PEC 32 está aí também dando essa tônica à administração pública isso é inadmissível nós não podemos aceitar de forma nenhuma a retirada desse parágrafo então peço também aos deputados muita atenção com a retirada desse parágrafo outro ponto importante é a questão da organização da polícia civil em carreiras o texto atual e o texto do projeto mantém carreiras no plural e nós do sindicato dos escrivãs e nós da base entendemos que deveria ser usado o termo carreira no singular porque deveria se referir à carreira policial civil e não um amontoado de carreiras e essa carreira policial civil sim composta pelos cargos hoje hoje escrivão investigador perito delegado no futuro conforme a proposta inspetor perito delegado médico legista nesse ponto nós entendermos que haverá um maior avanço como instituição maior fortalecimento e coesão se você tem uma carreira com vários cargos é mais coeso do que aquelas várias carreiras espaçadas inicialmente são essas colocações do sindicato dos escrivães eu quero agradecer o espaço de fala muito importante aqui essa é a casa do povo esse é o lugar e a hora e o modo de nós servidores nos manifestarmos muito obrigado senhor presidente muito obrigado senhores deputados sigo a disposição para continuar esse debate que é muito importante para a instituição muito obrigado ok agradecemos aí a participação é Bruno Figueiredo Viegas presidente sindicato dos escrivães de polícia de estado de Minas Gerais e na sequência Marco Antônio de Paula Assis já falou ok então o Emerson Silva de Oliveira o Emerson está o Emerson é assessor da diretoria sindicato servidores da polícia civil de Minas Gerais tens a palavra por até cinco minutos Emerson boa tarde a todos senhor presidente cumprimento a todos aqui fala em nome do presidente do sindicato do senhor José Maria de Paula agradecer aqui o deputado Cristiano Silveira pelo convite a deputada Beatriz Serqueira muito obrigado nós que somos representantes dos servidores públicos de carreira obrigado servidores públicos de carreira a gente sabe a luta dificuldade que é a luta aqui no estado principalmente com relação a as demandas do governo que reestrutura muitas vezes as carreiras ou os cargos dentro das instituições e a luta que nós temos para defender os direitos dos nossos representados quanto a PEC 71 nós temos aqui algumas considerações que a doutora que veio representando o secretário de segurança pública perdão qual é o nome da senhora esqueci a doutora Beatriz é um prazer ela cita ela falou que a intenção do projeto é a retirada dos servidores policiais civis do DETRAN e colocar na atividade fim e realmente isso é muito importante deixando aqui claro primeiramente que o Sindipol o sindicato dos servidores da polícia civil do estado de Minas Gerais não é contra a modernização da polícia civil muito ao contrário deseja-se sim uma modernização da instituição mas uma real modernização e quando ela fala de otimizar o trabalho a gente tem um ponto importante que é trago no artigo 30 do projeto 2924 ele fala aqui só para ler para os senhores os servidores ocupantes de cargos de provimento efetivo das carreiras policiais civis a que se referem ao artigo 76 da lei complementar 129 em exercício na data de publicação desta lei na sede do DETRAN e na CIRETRAN permanecerão à disposição da autarquia por esta lei ficando mantida vinculação às carreiras instituídas pela referida lei sem prejuízo da remuneração ou seja eles permanecerão na autarquia então eles não estão voltando para otimizar os trabalhos né então isso é uma preocupação o DETRAN ele vem prestando sim um serviço de qualidade e o que nos deixa muito triste é o governador do estado usar um mote de às vezes alguns desvios de conduta que isso é comum na sociedade na nossa sociedade infelizmente para retirada do DETRAN colocamos no como como se todos os policiais que ali elaborassem tivessem esse desvio então é algo inaceitável é algo inadmissível pelo sindicato dos servidores da polícia civil e aqui é muito interessante que no parágrafo único do artigo primeiro ele dá autarquia à autonomia administrativa e financeira e lógico você com autonomia administrativa e financeira você com certeza poderá prestar um melhor serviço à sociedade e é isso que a gente até espera espera com muita vontade muita força a gente quer que realmente o DETRAN seja melhor ainda para a sociedade mineira mas a gente não pode criminalizar a polícia civil por eventuais falta de prestação do melhor serviço à população outro problema que a gente vê também é que o patrimônio hoje que é da polícia civil onde as unidades do DETRAN e SIRETRAN ocupam esses imóveis eles serão cedidos à autarquia ou seja nós perdemos nós temos muitas instituições nós temos muitas SIRETRAN no interior onde abrigam delegacias nós temos aqui do lado a cidade de Betim onde temos a SIRETRAN aqui que a delegacia temos três delegacias dentro da SIRETRAN então assim fica muito complicado isso outro ponto que eu acho que é comum a todas as entidades de classe aqui presentes que são os servidores administrativos da polícia civil porque eles são servidores administrativos da polícia civil e não do DETRAN esses servidores estão prestando serviço no DETRAN hoje mas eles fazem parte da polícia civil então aquelas unidades onde o serviço meio é feito pelo servidor administrativo ele vai sair dessa unidade doutora Beatriz e quem que vai ter que fazer esse serviço um policial imagine a senhora ter que pegar um policial civil que estaria ali fazendo a investigação para fazer um serviço meramente burocrático meramente administrativo então nós não podemos aceitar nós pedimos que os deputados e as deputadas olhem com bastante carinho com relação a isso vou aqui falar um pouco a respeito né do artigo 140 da constituição do estado que está na PEC 71 também que aí ele não tem nada a ver com retirada do DETRAN da instituição da polícia civil e é uma preocupação muito grande que o artigo 140 embora ele tire uma coisa que realmente o projeto né o projeto de lei complementar 65 ele faz que é uma modernização a respeito das promoções que acaba com a promoção simplesmente alternada por tempo e merecimento ele acaba com isso até aí tudo bem está no capte do artigo mas ele retira todos os parágrafos todos os parágrafos desse artigo e ele retira o parágrafo primeiro que ele fala que o ingresso da polícia civil se dará mediante concurso público de provas ou provas e títulos realizado privativamente pela academia de polícia se retira do âmbito da constituição que o ingresso na polícia civil se dará através de concursos públicos o que está fazendo com essa instituição o parágrafo segundo que se retira também é o exercício de cargo policial civil é privativo de integrantes das respectivas carreiras embora o nosso colega Bruno falou muito bem nós entendemos como cargos carreira policial civil composta por cargos então se retira essa atividade que é privativa do policial civil isso vai ser delegada a quem? ao particular isso vai dar margem para a terceirização deputada Beatriz e nós não podemos aceitar nós não podemos aceitar o que tinha lá no passado que era como nós dentro da polícia civil muitas vezes né doutor Marco Antônio chamava de aspone aquele servidor que não era policial muitas vezes cedido da prefeitura e que fazia os trabalhos do policial civil do investigador de polícia colocava sem preparo nenhum uma arma na cintura e ia fazer uma investigação então nós não podemos aceitar isso nós não podemos aceitar que o estado terceirize o trabalho investigativo o trabalho da polícia civil eu gostaria aqui né de falar pedir aí o colega Marcelo aí para colocar umas imagens que o que a gente pede no governo que muito se fala em que a polícia civil está de alguma forma com problemas né vamos ser bem sinceros o governador deixou muito claro de corrupção dentro da instituição dentro da polícia civil então nós não podemos aceitar que o governo do estado fale uma coisa quando ele não conhece a realidade da instituição que falar de um fato isolado é muito fácil então o que nós precisamos da instituição do governo do estado na instituição doutora Beatriz é o investimento na instituição a gente precisa desse investimento na instituição para a gente prestar o melhor serviço de qualidade seria possível colocar as imagens presidente essa aí gente mostrando para vocês aí né para todo o povo mineiro que nos assiste os colegas policiais civis que nos assistem isso é uma delegacia de polícia vocês podem imaginar que isso é uma delegacia de polícia no interior do estado de Minas Gerais mas não é não olha ali dá para todos verem Jardim Teresópolis na cidade de Betim pode passar as fotos por favor isso é a delegacia de polícia isso é onde os nossos cidadãos mineiros e mineiras são atendidos essa delegacia de polícia aí ela atende a 36 bairros nessa cidade nós temos lá hoje cinco investigadores uma delegada de polícia e um escrivão de polícia isso aí é o local onde o cidadão chega que ele precisa fazer ocorrência e ele senta para aguardar ser atendido e o governo do estado ele não olha isso nós precisamos de investimento na instituição nós precisamos que antes que o governo venha falar da nossa instituição que ele olhe para a condição da instituição é isso aí gente o ambiente de trabalho onde os nossos policiais civis trabalham então se chover aquilo ali é as marcas da última chuva que teve então isso aí é uma delegacia de polícia do estado de minas gerais da nossa região metropolitana na cidade de betinho uma delegacia que atende a 36 mil bairros mais de 150 mil habitantes nessa região né nós precisamos também senhor deputado senhor deputada que aqui os senhores e senhoras observem com muito carinho com muita atenção os projetos enviados né pelo governador Romeu Zema para essa casa aqui que é a casa do povo que está assim travestido de uma reforma administrativa antecipada nós temos problemas gravíssimos dentro do projeto que a gente precisa atacar e que a gente precisa discutir porque esse projeto não foi discutido entre as entidades não foi discutido com a categoria e a nossa categoria nós temos a base da polícia civil que somos mais de 80% da polícia civil investigadores e escrivãs de polícia seu presidente então nós gostaríamos muito que os senhores que as senhoras né olhassem com muito carinho dedicação porque esse é um projeto de uma instituição que literalmente é de governo né é uma aliás é uma instituição de estado né é um projeto de governo mas é uma instituição de estado e a gente precisa de uma instituição forte e que consiga prestar um serviço de qualidade para a nossa categoria né eu acho que né com as imagens aí não preciso falar muitas coisas isso é uma das delegacias aqui da região metropolitana imagino o restante do estado e várias outras delegacias tanto na capital quanto no interior agradeço mais uma vez a todos agradeço pela oportunidade e o Sindipol está à disposição para todas as discussões que a gente tiver que travar aí doutor Irene a gente está à disposição tá para discutir para dialogar muito obrigado obrigado doutor Emerson na sequência convido a fazer a palavra José Maria de Paula presidente do sindicato dos servidores da polícia civil de Minas Gerais convido fazemos a palavra Aline Rize do Santos presidente da associação dos escrivões da polícia civil do estado de Minas Gerais a ESPAL tem vossa excelência a palavra boa tarde a todos presentes aqui boa tarde primeiramente a deputada Beatriz Serqueira mulher guerreira classista como eu muito obrigada pelo assento aqui em destaque na mesa também cumprimento o deputado João Magalhães presidente deputado Duarte Bechi deputado Cristiano Silveira obrigado também por ter nos chamado porque as entidades de classe que representam a categoria tem que ser ouvida sim tem um deputado também deputado Roberto Andrade estava aqui eu acho que ele saiu né todos os meus colegas dirigentes sindicais que estão sempre na luta comigo a doutora Irene secretária chefe adjunta subsecretária Beatriz Góes bom os colegas falaram muito bem aqui depois do Emerson eu não sei nem né o que eu posso dizer porque ele disse tudo quer dizer as imagens demonstraram o que é a realidade da polícia civil mas infelizmente não é uma realidade de uma delegacia é a realidade de praticamente o estado inteiro a polícia civil ela está extremamente sucateada abandonada com uma precariedade sem igual digo que nem parece uma instituição de segurança pública e eu julgo dizer que o cidadão hoje ele tem receio de ir numa delegacia não por causa dos policiais mas porque ele não quer entrar numa delegacia que nem os próprios policiais conseguem trabalhar lá de tão insalubre outro dia eu tive um compromisso perto da delegacia de Justinópolis e passei lá na delegacia para ver conversar com os policiais quando eu cheguei eu achei que iria para o hospital porque o cheiro de maconha estava tão grande de droga que eu falei eu não acredito vocês trabalham aqui mas eu acredito que eu sou dirigente sindical e a gente sabe que é o estado inteiro dessa forma bom vamos nos ater aos projetos né eu fiz algumas considerações com referência a PEC 71 nós estamos lutando muito contra a PEC 32 e parece que o governador Zema está querendo adiantar a reforma administrativa para o estado mas nós vamos lutar muito porque nós não vamos deixar essa PEC 32 passar não né deputado bom no artigo 140 a forma de ingresso da polícia civil por concurso público além dos cargos serem privativos de profissionais de carreira foram retirados os parágrafos e aí veio essa mini reforma administrativa nós não vamos poder nós não vamos nós não devemos aceitar essa covardia e nós vamos lutar ferrenhamente contra isso assim como nós estamos lutando contra a PEC 32 isso é o primeiro a primeira consideração bom é sobre as demais com referência ao DETRAN nós precisamos sim modernizar a polícia civil precisamos modernizar a nossa atividade investigativa só que nenhum tipo de observação a respeito de ser burocrático de ser corrupto e incompetente não é justificativa então eu acredito vou falar essa frase sempre do governador até o momento que realmente nós vamos ter a nossa valorização nossa efetiva modernização sobre as demais possíveis mudanças a respeito dos outros projetos se faz necessária a verdadeira modernização da polícia civil sem retóricas o que a gente tem hoje muita retórica sem o desmantelamento da instituição com a verdadeira desburocratização da investigação criminal com o uso de tecnologias e métodos modernos e principalmente o que nós devemos pontuar nesses projetos é a autonomia da atividade policial principalmente pela base da investigação então nós precisamos ter autonomia para investigar hoje nós não temos então é de suma importância a adequação das funções de nossa base bom é preciso melhorar com a devida urgência a gestão de pessoas e garantir melhores condições de trabalho para o policial investigar os crimes por fim não vou falar muito não aceitaremos e lutaremos contra a retirada dos quadros administrativos da polícia civil porque modernizar não justifica a retirada do quadro da polícia civil todos os órgãos de segurança tem o quadro seu quadro próprio até porque o servidor administrativo da polícia civil não trabalha somente no DETRAN mas nas delegacias e aqui eu vou falar a realidade nua e crua por mais que doa as delegacias estão sucateadas em salubres ao extremo que nem a população tem coragem de entrar e os servidores administrativos que estão lá eles trabalham na atividade policial também com atividade policial nos cartórios com objetos apreendidos passando por tudo isso que nós estamos passando também e aí eles precisam ser regidos pelo estatuto nosso pela lei da polícia civil pelo regimento interno por quê? porque eles estão lidando com a criminalidade também eles estão investigando junto conosco e o estatuto disciplinar tem que ser os administrativos também tem que ser regidos pelo estatuto disciplinar assim como outros direitos que eles têm que lutar por estar também junto conosco dentro da nossa lei orgânica assim como direitos como acesso ao hospital da polícia civil o ambulatório o ambulatório não o hospital então é incoerente o servidor de outra secretaria fazer o trabalho administrativo porque ele vai fazer o trabalho policial e as outras instituições também tem um quadro administrativo gostaria de deixar uma última observação antes de perguntar uma observação a doutora Irene que eu fiquei em dúvida da apresentação o uso da força permitida exclusivamente ao estado não pode ser colocado na mão da iniciativa privada a função policial ela tem que ser exclusiva é inaceitável um projeto que pretende terceirizar a nossa polícia civil doutora Irene a senhora apresentou que 149 escrivães estariam trabalhando no DETRAN e isso equivale a 10% do nosso efetivo bom eu duvido que tenha um a cada 10 escrivães no DETRAN então eu queria saber né que a senhora esclarecesse os servidores estão trabalhando exclusivamente no DETRAN ou contabilizou quem presta serviço em banca examinadora muito obrigada a todos e gostaria de pedir aos deputados a sensibilidade de entender que nossa instituição polícia civil precisa do apoio do povo e como os deputados representam o povo então nós precisamos do apoio de todos vocês muito obrigada nós agradecemos agradecemos e convido a fazer o uso da palavra Gleison Mauro de Souza Costa secretário-geral do sindicato dos servidores administrativos da polícia civil de Minas Gerais CIAPOL tem vossa excelência a palavra em primeiro lugar eu gostaria de agradecer a Deus todo poderoso criador que nos deu a oportunidade de estarmos aqui vivos em meio a pandemia estarmos com saúde também agradecer ao deputado que nos concedeu aqui eu doutor eu acho que a sensibilidade de ouvir todas as partes envolvidas no projeto assim como a senhora também nos concedeu essa oportunidade é de extrema importância ao presidente também muito obrigado porque o senhor cedeu espaço da sua área de trabalho para que pudéssemos fazer essa comissão e aos demais colegas que aqui avidamente defenderam a permanência do servidor administrativo nas carreiras da polícia civil servidor esse que nós já esclarecemos aqui precariamente ainda não está inserido na lei orgânica a despeito que a mesma atual 129 de 2013 no artigo 76 último parágrafo parágrafo único versa o seguinte que fazem parte também da estrutura da polícia civil do estado de minas gerais os servidores administrativos a serem organizados posteriormente esse posteriormente nós estamos esperando desde 2013 nós estamos em 2021 talvez na polícia do século 30 né nós possamos estar inseridos porém como a minha colega Aline bravamente colocou todos os servidores administrativos que estão sendo retirados através da da PL 2924 e é bom ressaltar que não é só os servidores administrativos do DETRAN como a doutora Irene colocou hoje na região metropolitana e no Siretran no interior apenas cerca de 512 servidores ativos das carreiras administrativas são usados porém essas carreiras é composta de 2924 servidores hoje sendo que 1800 desses servidores técnicos auxiliar técnicos administrativos e os analistas de polícia civil são concursados para as carreiras finalísticas administrativas alguns outros servidores que estão conosco e estão nos nossos quadros administrativos são oriundos do antigo Benji da Minas Caixa e outros órgãos extintos e agregaram-se a polícia civil para prestar o serviço estão aqui há 20 30 temos servidores com 47 anos de serviço prestado à polícia civil é interessante que a população o cidadão e os deputados atentem para isso nós temos 213 servidores auxiliares de polícia que hoje tem o seu salário base inconstitucional com apenas 928 reais de salário base e é esse servidor que está na ponta do serviço nós temos 32 instituições no estado de Minas Gerais delegacias de polícia no interior que ela abre e fecha com o servidor administrativo que o delegado regional passa lá para pegar os trabalhos feitos pelo servidor administrativo que nós não temos investigador e nem escrivão suficiente para as delegacias do interior nós temos 32 municípios que estão operacionando com escrivão ad hoc investigador ad hoc oriundos da carreira administrativa em desvio de função e é esse servidor que hoje o excelentíssimo governador Romeu Zema e esse grupo de mordenização entre aspas da polícia civil quer ceder para o CEPLAG retirando das carreiras da polícia civil hora vista nós prestamos serviço nós prestamos concurso público melhor dizendo para a instituição polícia civil se no edital estivesse lá prestando concurso para o CEPLAG e executando serviço na polícia civil eu creio que a maioria de nós não estávamos lá porque todos os servidores administrativos das carreiras da polícia civil em princípio é primordial para estarmos na polícia civil é por amor ao segmento da segurança pública porque os salários infelizmente são os menores das carreiras administrativas das polícias do estado de Minas Gerais haja vista que é menor do que os administrativos da polícia militar dos administrativos da polícia penal e dos administrativos do sócio educativo e também da secretaria de segurança pública que tem suas carreiras administrativas nós somos um menor salário nós temos um corpo clínico muito eficiente que luta diaturnamente no puxadinho que chamamos de hospital da polícia civil mas na realidade é um ambulatório né e lá os servidores das carreiras administrativas nós temos lá médico com mestrado e doutorado temos dentistas e cirurgiões dentistas com mestrado e doutorado que hoje estão como analista de polícia mas na PL 2924 está os jogando para uma carreira de estado aumentando sua carga horária e diminuindo o seu rendimento no final e vamos chamar um médico um doutor formado com pós-graduação com mestrado de analista de trânsito qual a referência da medicina ou da odontologia com analista de trânsito será que ele vai verificar o sorriso dos motoristas dos pedestres lá nas vias públicas em não dá para entender eu não tenho palavras para poder mensurar a a confusão de nomenclatura e funções mas o projeto vai além o projeto fala assim não vocês vão ser localizados na CEPLAG mas nós vamos cedê-los de volta para a polícia civil vocês vão ficar no mesmo lugar porém agora nós chegamos na polícia civil novamente para que prestamos concurso como terceirizados qual que é que é a lógica disso terceirizados da polícia civil pela qual prestamos concurso e aí chegamos de volta na polícia civil cedidos por um tempo determinado porque a sessão os senhores muito bem sabem que ela tem um tempo determinado acabou esse tempo voltamos para a CEPLAG vamos nos enfiar onde e quem vai fazer o serviço nosso lá na polícia civil serão terceirizados serão contratados serão dados qual que é a lógica da modernização no tocante da retirada dos servidores administrativos da polícia civil ninguém explicou para nós primeiro o SEMA não contemplou nem o servidor administrativo para que pudesse fazer as suas ponderações sobre as nossas carreiras e a carreira administrativa ao longo da história da polícia civil ela tem se mostrado a base do chão de fábrica lá da polícia civil nós estamos não só no DETRAN mas estamos no UML KDPOL HPC Instituto de Identificação Instituto de Criminalística Delegacias e Departamento de Superintendências é importante ressaltar que nós estamos na polícia civil e o nas áreas técnicas as áreas técnicas dos servidores administrativos prestadas no concurso de 2013 foram exigidas as seguintes áreas técnicas administração de empresa gestão pública arquitetura e urbanismo biomedicina ciência da informação ciências contábeis comunicação social direito enfermagem engenharia civil engenharia elétrica engenharia de telecomunicações estatística farmácia fisioterapia fonoaudiologia nutrição pedagogia psicólogo serviço social sociologia tecnologia de informação odontologia medicina técnico em consultório detário técnico em enfermagem técnico em patologia clínica e técnico em radiologia são profissionais extremamente qualificados técnicos nas suas áreas que tem um segmento de serviço há anos na instituição que vão ser substituídos por terceirizados a gente não sabe que vão ser cedidos temporariamente para a instituição que eles prestaram concurso e em quadros diferentes as suas atividades básicas porque agora eu sou um analista de trânsito operacionando numa delegacia como escrevão adoc eu gostaria que o senhor governador que o excelentíssimo chefe de polícia que está aqui representada pela doutora Irene pudéssemos explicar qual a lógica disso nós vamos mais além a própria instituição anunciou através do governador e da chefia de polícia um novo concurso para polícia civil que está contemplando os quadros administrativos cerca de 70 profissionais administrativos estão adentrando na polícia num quadro que a polícia está extinguindo qual a lógica disso qual a coerência disso nós gostaríamos também de ressaltar a importância da do artigo 76 da 129 de 2013 que foi votado aqui nesta casa aprovado pelos senhores deputados que visa a urgente inclusão de servidores administrativos dentro das carreiras da polícia civil por forma da sua lei orgânica e agora nós temos oportunidade na 64 de realmente fazer justo ao que manda a forma da lei e que a polícia ou que os deputados não atentaram para que a instituição não pôs em andamento o que mandava a forma da lei se a lei mandou fazer façam e a segurança jurídica que nós precisávamos ter na instituição de hoje é justamente o que foi ato de capacidade desse grupo gestor de modernização da polícia civil SEMA que está aqui representado na pessoa da doutora Beatriz foi a insegurança jurídica de não estarmos inseridos na lei orgânica como manda a forma da lei no artigo 76 parágrafo único é que foi possível fazer uma redação de retirada de todos os servidores administrativos da polícia civil porque parece que a população ou alguns deputados e policiais entendem que é só os servidores administrativos do DETRAN não eles são apenas 400 e poucos aqui na grande BH né e nós somos 2.924 servidores administrativos operacionando a polícia civil do estado de Minas Gerais como eu disse ao longo de muitos anos eu tenho servidor administrativo com 47 anos de carreira analista de polícia psicóloga Tânia Alves que está há 47 anos na polícia civil e esses 47 anos de serviço prestado ela é organizadora dos concursos né ela faz o teste psicológico para quem está adentrando na polícia civil e essa servidora hoje depois de 47 anos de serviços bem prestados específicos na sua área de atuação está sendo disponibilizada para o CEPLAG para uma outra carreira estranha a área de formação dela porque ela não tem conhecimento nenhuma de analista de trânsito ela não tem conhecimento nenhum do trânsito ela opera na psicologia na ACADEPOL e essa essa servidora depois poderá como diz o a PL ela não específica que serão ser dizer poderão ser cedidos de volta à polícia civil porque o poderão nos dá um leque muito grande nos dá segurança e cedidos com a nova carreira com a nova nomenclatura com novas funções e não mais as funções que desempenhávamos aqui na polícia civil e essa insegurança jurídica haja vista o doutor Irene que um dado que talvez fugiu aqui aos meus colegas o concurso dos servidores administrativos de 2013 teve a maior o maior pedido de exoneração já visto na história da polícia civil do estado de Minas Gerais em seus concursos foram 38% de pedidos de exoneração no primeiro ano das nossas carreiras porque não tem segurança jurídica salários incompatíveis com as qualificações técnicas das quais eu já relatei aqui e principalmente a desvalorização da instituição com o seu servidor que arduamente está ali lado a lado com o policial como a Aline bem colocou em locais insalubres desempenhando uma função às vezes até além da função das suas carreiras muito obrigado eu peço a todos que tenham a sensibilidade de olhar para as carreiras base toda pirâmide toda pirâmide tem a sua base forte e a base da polícia civil na categoria dos servidores administrativos é forte são servidores qualificados honrados que hoje estão lá nas delegacias nas superintendências nos IML estão nos departamentos de identificação e não somente no DETRAN mas no DETRAN na sua grande maioria também desempenham um serviço de excelente qualidade haja vista que o DETRAN MG é composto por aproximadamente 30 a 40% dos seus quatro servidores administrativos muito obrigado encerrada pronunciamento dos convidados para as considerações finais conceda a palavra ao deputado Cristiano Silveira presidente eu só gostaria que é de trazer algumas reflexões ainda sobre o projeto percebe que nós temos aqui duas situações que acabaram sendo colocadas no mesmo lugar que é a discussão do DETRAN esse processo do DETRAN ser modernizado se o DETRAN é viável que ele se torne uma autarquia ou não e combinado com uma certa reforma administrativa que vem aí vinculado a PEC então nós vamos ter que buscar um caminho para equacionar isso eu a minha opinião talvez fosse prudente por parte do governo fazer a distinção das duas discussões de forma que talvez uma possa contaminar a outra e ele não consiga fazer com que ela caminhe no tempo que gostaria porque as coisas especialmente eu percebi aqui que o seguinte no debate sobre o DETRAN não ouvi aqui do senso médio da maioria grandes objeções há perguntas a serem feitas esclarecimentos a serem feitos inclusive eu gostaria aqui com todo o respeito a presença da nossa secretária da nossa secretária subsecretária Beatriz da Irene e também do diretor Eurico com todo o respeito mas gostaria de fazer na forma de requerimento para formalizar a consulta e alguns questionamentos e dúvidas porque isso depois futuramente quando a gente for discutindo as comissões é importante que a informação ela esteja presente então eu queria pedir à consultoria que atentasse para os pontos que nós queremos esclarecer uma questão se já há por parte do governo de Minas Gerais um estudo de impacto econômico para a saída do DETRAN da polícia a previsão de contratação de pessoas quantos qual o impacto orçamentário ao longo de 10 anos os imóveis hoje o DETRAN bem lembrado funciona junto com a polícia civil quantos imóveis precisariam ser locados a qual valor os imóveis pertencentes ao estado seriam locados a quem fosse prestar o serviço do a autarquia no caso quais municípios serão atendidos com a nova autarquia manterão o mesmo número de seretrans os municípios do interior serão prejudicados ou beneficiados após 10 anos qual o montante arrecadado pelo DETRAN hoje qual a estimativa do governo em arrecadação com essa privatização o custo do DETRAN hoje é inferior a 300 milhões junto a polícia civil me corrijo que as vezes a informação pode não estar correta qual seria o custo do DETRAN com a sua saída e por fim o DETRAN manterá a mesma capilaridade que possui hoje com a polícia civil atendendo municípios com menos de 20 mil habitantes ou ficaria somente restrito onde houver vantagem econômica para os terceirizados levando população de cidades menores mais que 70% de Minas Gerais a se deslocarem para os polos regionais então por isso esse requerimento é no sentido do Estado fazer uma demonstração de viabilidade econômica com a medida e caso não consiga demonstrar comprovado por qual motivo então o Estado estaria convencido dessa adoção e a outra questão ainda sobre o DETRAN alguns levantamentos preliminares como no caso DETRAN de Roraima apontou que a taxa de vistoria após a terceirização passou de 22 reais para 200 reais estimativa do sindicato de servidores do DETRAN de Roraima ou seja um aumento de 800% no Paraná terceirizaram o serviço de registro de veículo a empresa cobra uma taxa de 350 cidadão o governo tentou fazer a lei para diminuir o valor para 143 mas a empresa entrou na justiça em 2018 o serviço de vistoria ao ser terceirizado teve aumento de 150% de 50 reais para 140 reais além disso a empresa contratada repassa para o governo apenas 19 reais a outra questão DETRAN de Mato Grosso do Sul segundo o sindicato de trabalhadores a terceirização pode aumentar o valor das taxas a taxa de vistoria cobrada diretamente pelo DETRAN é de 153 já o serviço feito pelas empresas credenciadas de vistorias custaria de 170 a 200 reais então a gente precisa também refletir sobre possíveis impactos econômicos financeiros de custo para o cidadão quando da necessidade do serviço então esses são alguns pontos que eu queria transformar na forma de requerimento para enviar o DETRAN ao governo que possa nos prestar essas informações e subsidiar aqui a gente no momento da nossa posição e ademais eu gostaria também que os representantes aqui do governo levassem em ampla consideração as exposições de motivos dos sindicatos escrivãos dos sindicatos delegados dos servidores administrativos a última fala aqui do Gleice inclusive traz questões importantes basicamente extingue-se a carreira da polícia civil ao contrário do que estava previsto vamos dizer assim que era uma reorganização da própria lei orgânica um rearranjo uma organização inclusive o projeto a PEC 71 em vários pontos ela remete a uma série de questões a serem resolvidas em lei complementar não diz o que vai acontecer com as carreiras veja por exemplo o artigo 140 ele fala o seguinte na sua alteração a polícia civil é estruturada em carreiras e a promoção obedecerão o disposto em lei complementar o artigo 140 parágrafo 1º o ingresso na polícia civil se dará em classe inicial das carreiras mediante concurso mediante concurso público de provas ou de provas e títulos realizados privativamente pela Academia de Polícia Civil está excluído da nova redação você tem faz uma e depois a gente vai fazer uma análise da redação e o que me preocupa às vezes senhoras e senhores é a questão de remeter outras questões que não estiverem já previstas imediatamente na lei em será depois definida em lei complementar quando eu vi a fala aqui do Gleison eu vi o Gleison dizendo do posteriormente parece que tinha uma questão de inclusão na lei orgânica que será feito posteriormente e nós temos bons anos que posteriormente ele não se efetive então para a gente também não ter talvez esse incidente que a gente possa tentar avançar numa negociação do ponto de vista de convergência onde que nós podemos modular onde que nós não tem como o governo entende que ali é o que precisa constar então faz parte o governo vai fazer as suas razões mas eu vejo que nós estamos no início desse processo e acho que a audiência foi importante para a gente poder ouvir aqui as partes e ver doutora onde que é possível a gente avançar um pouco então eu quero o requerimento no caso eu nem farei aqui na questão dos artigos da lei porque até até a doutora que deve prestar informações eu vou limitar aqui o requerimento por horas a questão das informações do DETRAN mas deixar aqui o nosso mandato à disposição para ajudar nas mediações junto com as categorias trabalhadores e com o próprio governo é isso obrigado pela ordem presidente eu gostaria de manifestar que hoje aconteceu a primeira de muitas reuniões eu tenho certeza disso estamos longe daquilo que poderá ser aprovado estamos iniciando uma caminhada e que foi muito importante se deu a palavra e cresceram e surgiram as especulações que desse momento já estão colocadas como até erro de digitação então eu vejo que o caminho foi aberto e o que é mais importante nós vamos nos colocar à disposição cada um de nós chega nessa casa vindo de um segmento eu sou funcionário público de carreira trabalhei por 38 anos no Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística antes de chegar à Assembleia e sei como é dolorosa a caminhada do servidor público aguarda as suas promoções até chegar à sua aposentadoria e quando fala servidor público você fala da polícia civil ou seja a polícia militar é uma carreira que é carregada de espinhos nós temos aqui colega de vocês os senhores e senhoras a doutora Larissa que atende a Assembleia uma policial exemplar eficiente sempre se coloca à disposição seja de manhã de tarde ou até se necessário for de madrugada a nossa relação nós deputados com a polícia civil sempre foi muito respeitosa e de admiração no início dessa sessão eu saldei os bombeiros pelos 110 anos alguns dos senhores puderam acompanhar então que essa relação que nós temos seja responsável também para poder criar os caminhos que levem a essa mudança proposta e tida como uma modernização e que não retire nenhum direito de servidores e eu tenho certeza nós vamos achar o caminho aí sim nós estaremos prontos para votar elucidado abertos os caminhos debatidos nós estaremos prontos para votar mas foi um grande princípio eu quero saudar aqui a doutora Irene a pessoa do doutor Joaquim Francisco que é o nosso chefe da polícia civil saudando a doutora Irene eu estou cumprimentando e saudando a todos da nossa polícia civil de antemão me colocando à disposição para que possamos achar o caminho da concórdia e da aprovação se assim for dessa nova proposta do governo eu estou à disposição peço aos senhores e senhoras licença para me retirar eu tenho outra agenda agora 17 horas boa tarde a todos eu concedo a palavra solicitou para considerações finais a doutora Irene Angélica Franco e Silva Leroy tem vossa excelência a palavra obrigada presidente eu pedi para o deputado Eduardo Bech continuar um minuto só para dizer que eu não poderia concordar mais com o senhor o senhor na verdade retirou parte do que eu ia falar no sentido de que hoje nós conversamos aqui e de antemão gostaria de parabenizar os nossos representantes das nossas entidades que com muita elegância sabedoria deixar aqui o recado com clareza com firmeza e isso é importante contribui para o debate essa casa é para isso serve para isso e por isso que eu faço minhas e suas palavras se o senhor me der essa licença e agradeço imensamente compartilhamos ok agora o senhor está liberado tá o senhor pensa é então desculpa presidente que eu liberei o colega e aí eu vou ser bem breve só porque alguns pontos aqui foram comuns e eu não gostaria de deixar sem resposta primeiro esse do artigo 140 deputado Cristiano desde a hora que o senhor falou aqui no comecinho eu já queria te falar aqui mas fiquei aqui impedida pelo contato aqui de dizer o seguinte já foi detectado nesse fim de semana inclusive um erro porque no comecinho lá do artigo teria que falar assim modificando o artigo 139 e o caput do 140 então essa modificação ela já foi introduzida pelo relator da da PEC inclusive isso inclusive já apresentado hoje na comissão de constituição e justiça tá bom deputado Cristiano então a gente já essa parte aí toda a gente pede desculpa foi uma imperfeição mesmo que acontece né aí já tranquiliza pelo menos essa parte aí que boa parte dos senhores questionaram te respondendo Aline sobre a questão dos escrivães também fiquei aqui pensando a mesma coisa que você pensou aí aqui cheguei à conclusão rapidamente vendo todos os dados que eu tenho que quando essa pesquisa foi feita em relação aos escrivães e deu aquele número 149 a COP DETRAN ainda estava no DETRAN então aqueles escrivães que trabalhavam lá na área fim mesmo furtos e roubos de veículo delegacia de acidente de veículos que ainda estavam no alto DETRAN que hoje não estão mais eles entraram para essa conta porque naquela ocasião essa pesquisa ela é de 2020 e como em 2021 teve essa mudança nós não atualizamos esses números eu até deveria ter falado isso durante a minha fala então eu te já te esclareço que é por isso então a sua percepção ela é correta não há muitos escrivães trabalhando exclusivamente no DETRAN não sei que a gente contabilize mesmo bancas de examinadores em relação a fala em relação deixar para a lei complementar deputado Cristiano também queria dizer o seguinte em relação a questão esse artigo esse capo que foi retirado que fala exclusivamente das nossas promoções por antiguidade e merecimento é um anseio eu vou talvez assim talvez eu erre aqui na proporção mas eu acredito que todos nós desejamos uma mudança no nosso sistema de promoção principalmente naquilo que diz respeito a merecimento porque a gente infelizmente não tem até esse momento um amadurecimento institucional e por outros motivos também externos o modelo não nos atende com perfeição a nossa meritocracia por vezes ela acaba falhando então é um desejo da polícia civil como um todo a mudança nas questões relativas à promoção por merecimento e aí quando a gente quando ele fala assim deixando para a lei complementar é porque na verdade o regamento das promoções na polícia civil ele está todo na lei complementar mesmo ele está todo na nossa lei orgânica já e aí a ideia que no projeto que trata sobre a lei complementar já estão lá estipulados todo o nosso regramento sobre promoções e ele tem poucos eu acredito que ele tem quase nenhuma polêmica é lógico que precisa como tudo de sugestões mas nesse caso a PEC ela não errou não tratar sobre promoções ali na constituição estadual não tem sido interessante para a polícia civil então só justificando para o senhor sei que o senhor pediu vista lá né do da da CCJ né do senhor e aí só para o senhor ter em semente se eu quiser melhor esclarecimento depois a gente pode conversar com o senhor tá bom e algumas questões aqui levantadas sobre transição sobre imóveis que o senhor mesmo falou nós vamos receber o requerimento lá vamos responder contento questões sobre imóveis sobre patrimônio da polícia olha numa das nossas últimas reuniões lá junto ao comitê estadual de modernização a polícia civil pleiteou alguns imóveis que são emblemáticos para a instituição o governo é simpático a isso o governo está sensível a isso não é intuito do governo também deixar a polícia sem imóveis nós é lógico o nosso serviço é super importante a ideia é melhoria e por que eu estou falando isso tudo porque haverá uma transição para que essa essa é uma migração difícil dos nossos serviços do DETRAN para uma autarquia então isso tudo vai ser tratado aí no âmbito de uma transição e a polícia civil não vai ficar em prejuízo não é essa intenção do governo ou da própria gestão obviamente é que a polícia civil inclusive encontre melhorias e não pioras aí nessas situações de estrutura que foram aqui demonstradas por fim em questão aos servidores administrativos também foi um pleito de todas as classes já terminando o doutor João Aquim fará nos próximos dias uma reunião com os senhores exclusivamente para explicar para retirar alguns ruídos também que estão acontecendo nessa temática da saída dos servidores da saída dos servidores do polícia civil porque não é isso no momento ela é uma 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 modificação na topografia de localização dos servidores eu sei que ainda assim ainda se fosse se compreensão fosse essa acho que ainda não atende aos nossos servidores a polícia civil está atenta a todos os reclames que surgiram a partir da notícia né do projeto dos projetos e há espaço para o debate o doutor Jaquim iniciará isso nos próximos dias explicando e ouvindo e já manifestou ao governo que a situação é sensível que tem chegado muitas intervenções relevantes a serem tratadas sobre esse tema então é isso presidente eu agradeço imensamente perguntas que eventualmente não tem respondido pode nos encaminhar pelos meios comuns nossos lá de comunicação pessoal que a gente também vai responder e também o requerimento de vossas excelências muito obrigada nós que agradecemos agradecemos também ao Gleison a Aline a Zé Maria o Emerson o Marco Antônio o Bruno o Eurico a Irene e a Beatriz nós tivemos hoje 100% das presenças confirmadas tá parabéns isso nos leva a crer que a matéria é altamente relevante como os PLCs os PLs vão tramitar aqui para a nossa comissão nós vamos agendar um dia vamos convidar as associações e os sindicatos para participar junto com os consultores da casa que a gente possa aprimorar e ouvir as indicações parece que o doutor que o Gleison já esteve lá hoje encaminhou tá mas vamos chamar vamos conversar até para a gente esclarecer esses pontos a presidência informa que esta reunião poderá ser acessada no portal da Assembleia Legislativa www.almg.gov.br assim como as apresentações que têm ocorrido os requerimentos dela oriundo e seus desdobramentos selecionando-se a comissão o dia e a hora da reunião e cumprida a finalidade da reunião a presidência agradece a presença parlamentares dos convidados dos senhores e senhoras servidores convoca as senhoras deputadas e senhores deputados para a próxima reunião extraordinária de amanhã 1 do 9 às 14 horas com a finalidade de apreciar os PLs números 41 34 de 2017 27 44 de 2021 22 75 de 2020 863 de 2019 e 952 de 2019 determina a lavatura da ata e encerra os trabalhos Deus abençoe a todos e saúde para todos amém